Eu me lembro desta história, o coração aperta, os olhos se enchem de lágrimas, a mais triste história de Natal, e num dia de muita alegria, tudo aconteceu no centro de São Paulo, na véspera de Natal. Tudo era festa, São Paulo estava multicolorida, árvores de Natal, as lojas, todas enfeitadas, e não havia uma só loja, que com seus alto-falantes, não entoasse músicas de Natal. A pelos de venta, bolas, brinquedos, bonecas, e no meio de tanta alegria, aquela mulher atordoada, caminhava. Doralice, ela ouvia as músicas alegres, mas seu coração estava sangrando. Doralice, uma triste história. Doralice, até meses atrás, era uma dona de casa, que vivia para sua família. Casada, três filhos pequenos, cristiano mais velho, seis anos de idade, tinha a Cristina de quatro, e tinha o Cássio, de três anos. Doralice, foi do meio do ano para frente, que seu mundo desmoronou. O marido, foi embora, simplesmente arrumou outra mulher, e foi embora. Doralice, ela tinha umas parcas economias, e com aquelas economias, ela foi tentando se manter. Não tinha parentes aqui. O aluguel, atrasou uma ordem de despejo, e foi no mês de dezembro, que ela foi despejada. Aproximadamente no dia quinze, sem ter para onde ir, sem ter o que comer, Doralice pegou seus três filhos pequenos, e saiu. Vendeu, por ninharia, as poucas coisas que ela possuía. Mesa, cadeira, cama, um velho fogão, tudo dado a preço de banana. Doralice, ir para onde era sua intenção até o começo? Ir para casa de familiares no interior de Minas. Mas o dinheiro, não dava nem perto para a passagem. Doralice, Cristiano, Cristina e Cássio, ficaram vagando pelo centro de São Paulo. Dezembro, o centro super movimentado. Doralice tinha vergonha de pedir. Enquanto o seu dinheiro deu, ela comprou o pão, leite para os filhos. Mas, na véspera de Natal, já há dois dias, ninguém comia nada. Nem ela, e nem os filhos. Doralice. Doralice, caminhando, andando, pela rua direita, pela Quentino Bocaiúva, pelas ruas, pela Praça Ramos, a Xavier de Toledo, todas as ruas enfeitadas, todo mundo cheio de pacotes em suas mãos. Aqueles retardatários que deixam para comprar presentes na última hora. Doralice, seus filhos pediam comida. Seis, quatro e três anos de idade. Doralice caminhava e chorava. Caminhava e chorava. Ela chegou em frente ao mapa. E ali estava muito bonito, muito bonito mesmo. As vitrines mostrando lindos brinquedos. E a música alegre do Natal alegrava a quase todos. Quase. Ela não. O menino de seis anos começou a pedir em sua inocência. Mãe, eu quero ganhar uma bola, mãe. O Papai Noel. Porque até o ano anterior, o Papai Noel havia chegado para ele. Agora, o menino de seis anos com fome. Mãe, eu quero uma bola. Ah, mãe, eu quero a boneca. Dizia Cristina. E o menorzinho de três anos de idade queria um caminhãozinho. Olhavam, extasiados a vitrine ali. Doralice chorava. Os filhos, os filhos que nos últimos dias dormiam ao relento. Ao lado da igreja São Francisco. No Largo São Francisco. Doralice. Ela não se continha. E naquele momento, que seus filhos... Mãe, será que o Papai Noel sabe que a gente está morando na rua agora, mãe? Será que ele não vai deixar a minha bola lá na casa que a gente morava, mãe? Era muito triste. Era muito triste. Doralice. Doralice. Ainda chegou. Doralice. Olhar nova. Até simpática. Chegou a estender a mão. Mas, humildemente, nem se percebia que ela pedia alguma coisa. Nove e meia da noite. As lojas começaram a fechar. As grandes lojas estavam já fechadas. As pequenas fechavam também. Dez e meia da noite. A cidade, lá no centro, emudece. Na região comercial de São Paulo, praticamente ninguém. E vagando de lá para lá. Doralice com suas três crianças. Doralice, sem saber o que fazer. Mãe, vão ficar no lugar que o Papai Noel vem. Doralice, caminhando. Praça da Sé. Ela começa a descer. Direção do mercado. Chorava sem parar. Chorava, chorava, chorava. E abraçava seus filhos. E tentava explicar para eles que nesse ano não haveria Papai Noel. Que neste ano... Por que, mãe? Por que não vem Papai Noel? A gente é bonzinho, mãe. Mãe, tô com fome, mãe. Nem boneca. Nem caminhãozinho. Nem bola. Nem comida. Onze e meia da noite. Desnorteada. Doralice e Caminha. Quinze para meia-noite. Na maioria das casas, o espírito de Natal. Mas ali, no mercado. Um deserto. Não havia ninguém na rua. Doralice só chorava. Faltavam poucos minutos para meia-noite. Doralice. Doralice abraçou os seus três filhos. Chorando copiosamente. Começou a dizer para eles. Vocês vão conhecer Papai Noel. Vocês ganharão seus presentes. O sorriso das crianças. Foi quando Doralice pegou o mais velho e o jogou dentro do rio. Depois, foi a vez da menininha de quatro anos que chorava. Não chora, minha filha. Você vai para Papai Noel. E depois o caso. Um carro passava. Pessoas que viram. Quando ela tentou subir. Para se atirar também. Foi segura. Levada ao primeiro distrito policial. Chorando copiosamente. Ela contava sua história. E de repente. Um sorriso em seus lábios. E ela dizia. Meus filhos. São anjos agora. Sem fome. Sem dor. Sem desejos. Não realizados. E olhando para o delegado de plantão. Que chorava também. Ela dizia. Doutor. Doutor. Feliz Natal do Senhor. Meus filhos. São anjinhos agora. E eu acho. Que Papai Noel lá no céu. Vai dar. A bola para o cristiano. A boneca. Para a Cristina. E o caminhãozinho. Para o Cássio. Não importa o que eu sou. Doutor. Eles agora. São três. A mais triste. História de Natal. Essa história. Cícero. Não é necessariamente de arrepiar. No sentido de terror. Mas no sentido do sobrenatural. Do misterioso. É mais para refletir. E para que não digam. Que o sobrenatural não existe. Existe sim. E eu provo a vocês. Através. Desse relato. Que eu presenciei. Nós estávamos viajando para Belo Horizonte. Eu e mais três amigos. Passeando. Conhecendo cidadezinhas ali. É. Da região mineira. E curtindo cada momento de viagem. Estávamos muito alegres. Conversando animadamente dentro do carro. Quando foi por volta das três horas da tarde. Na estrada ainda. Um de nossos amigos. Que eu prefiro não dizer aqui o nome. Vou chamar ele de Roberto. O Roberto começou de repente a chorar. Sem mais nem menos começou a chorar. 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 E o choro dele começou a ficar muito forte. A ponto de pararmos o carro na estrada. E descermos. Para ver se ele conseguia se acalmar. E era um choro triste. A triste mesmo. Mas ele não conseguia dizer o porquê. Porquê daquele choro. Porquê que ele estava chorando. Nós perguntávamos se ele estava sentindo alguma dor. E ele dizia que não. Ele balançava a cabeça e dizia que não. E continuava chorando. E a gente fazia de tudo para acalmá-lo. E não adiantava nada. Ele continuava a chorar compulsivamente. Soluçava do corpo todo tremer. E as lágrimas caíam copiosamente pelo seu rosto. Olha, a gente abraçava ele. Todos nós abraçamos. Pegamos a mão dele para ver se conseguimos acalmá-lo. Tentando repartir um pouco da angústia que ele estava sentindo. Mas era tudo em vão. E ele não sabia por que estava chorando. Era tão triste a gente ver ele chorar. Que nós começamos a chorar também. Não deu para aguentar. Depois de um bom tempo ali parados na estrada. Massageando as costas dele. E outro amigo dando água. Que nós tínhamos trazido em uma garrafa que estava no carro. Aí ele foi se acalmando. Mas não totalmente. Não totalmente. Então ainda muito preocupados com ele. E também muito tristes. Chorosos. Nós entramos no carro. E fomos embora. Quando chegamos num hotel. No qual nos hospedamos. Eu resolvi ligar. Liguei para minha mãe. Para saber se ela tinha pego os documentos lá. Que eram importantes para mim. Na casa de um conhecido. E ela disse que sim. Já tinha resolvido tudo. Mas que algo horrível. Havia acontecido com um amigo. Um amigo nosso. Chamado Rafael. Ele havia se matado naquele dia. Por volta das três horas da tarde. Se jogando da janela do apartamento. E o Rafael. Era o melhor amigo do Roberto. Esse que teve a crise de choro. Por volta das três da tarde. Eles eram quase que considerados irmãos. Tamanha a afinidade que os dois tinham. Foi muito triste. E isso que aconteceu. Eu considero algo além da imaginação. Meu querido amigo Jeremias Neto. Sim, eu já estava casado com a Sabrina. E já havia um tempo já. Mas eu sempre gostei nos finais de semana. De ter o meu tempo com os meus amigos. Então, uma hora era futebol. No outro momento saíamos para ir num bar da moda. Beber alguma coisa. Bater papo e discutir. Aquilo que havia ocorrido e acontecido no decorrer da semana. Espera aí. Eu estou colocando. Eu estou colocando o carro na frente dos bois. Deixa eu me apresentar. O meu nome é Jesus. Sim. Nome este dado pela minha mãe. Minha mãe já falecida. Católica. Foi ela quem escolheu o nome. Jesus. É o nome dele. E esse é o nome que eu carrego, inclusive, com muito orgulho. Sem saber que talvez fosse uma escolha profética. Mas vocês entenderão lá na frente. Bem, eu já estava casado com a Sabrina. E naquele final de semana, havíamos discutido com os amigos de que iríamos conhecer um determinado bar que havia sido aberto ali na região da Vila Madalena, aqui em São Paulo. Vamos e liga para o Lúcio, para o Fernando, liga para o Miguel, liga para o Guilherme, liga para todo mundo, vamos. Chegamos lá, papo vai, papo vem, quando começa uma briga dentro do bar. Quando eu falo bar, eu estou falando daquele barzinho de esquina com mesas espalhadas pela calçada e começa uma briga, meio que generalizada dentro do bar. Me parece que um rapaz um pouco bêbado, alcoolizado, havia paquerado a namorada de um outro rapaz muito invocado, desses lutadores de jiu-jitsu, que eles vão chamar de pitbull ou coisa do tipo. Eu só sei que a pancadaria foi feia, até que um dos nossos amigos entra na briga. Ele compra a briga do outro sem a menor necessidade. Quando vi, estava voando tapa e soco para tudo quanto era lado. Claro, amigo da gente no meio da briga, amigo que é amigo, não foge da briga. Eu entrei na briga também. Quando eu entro na briga, rapaz, eu tomo uma garrafada e encheio na cabeça. Eu nem sei como eu não desmaiei. Mas o cara me deu uma garrafada com gosto. A essa também é a... Toma essa daqui, ô cabeludo! Eu lembro de ter tonteado. Eu me lembro e me recordo de ter ficado assim, meio zonzo. Eu me apoiei na mesa, parei para me recuperar, mas eu não havia deixado barato, não. Ah, doido do jeito que eu era. Ele me deu uma garrafada, ele vai tomar uma. Eu peguei uma cadeira. Mas a cadeira que eu peguei, ela tinha as pernas de ferro e o assento em madeira. Era o tipo de cadeira. Eu peguei e eu deixei ele virar as costas. Quando ele virou as costas, eu peguei aquela cadeira e manhei na cabeça dele com tudo. E toma! Além de ter derrubado o coitado, ainda perfurou. A pancada que eu dei foi tão violenta na cabeça dele. que perfurou a nuca. Jeremias, quando vi sirene, polícia, de tudo quanto era lado, chegando no bar, e o pior havia acontecido. Eu matei o rapaz dentro do bar. Com um milhão de testemunhas assistindo. Foi um ato covarde de minha parte, porque eu esperei ele virar as costas. mas eu estava apenas retribuindo a garrafada que ele havia me dado. E talvez, se eu tivesse desmaiado, a tragédia maior não teria acontecido. E eu também não tinha intenção de matar, mas eu queria devolver na mesma moeda. Então, dar a cadeirada foi aquela coisa de pegar a cadeira e... Toma! Mas o toma, ele cai. Quando ele cai, ele já cai morto. É assim que a minha história começa. A tragédia de um fim de semana, num bar da moda em São Paulo, onde eu, Jesus, próximo dos meus 27 anos, entre 27 e 28, matei o cara sem querer. Meu Deus do céu! Eu matei um homem sem querer matar. Um bom advogado. Era o máximo que eu poderia arrumar. Já casado com Sabrina, ela não se conformava. Não conseguia segurar a onda. Me culpava de tudo quanto era jeito. Ela já não gostava dessa coisa, de eu sair com os amigos, sendo casado. Mas eu nunca abri mão de sair com os amigos no final de semana. Sábado ou domingo. Escolhe um dia teu, outro dia são dos meus amigos. Antes tivesse ficado em casa naquele dia assistindo ao filme que ela tanto queria assistir comigo. Ou teria ido a um cinema de maneira tranquila, comendo pipoca, tomando refrigerante. Não. Às vezes a gente precisa viver e passar por algumas situações que deixa pra lá. eu fui pra cadeia. Fui condenado a 14 anos e meio de prisão. A família do rapaz que matei é bastante abastada. Isso é redundante, mas é necessário de ser dito. Eles, o advogado de acusação, praticamente trucidou o meu, que era só um advogado simples. 14 anos e meio é uma vida. A minha mulher não segurou a pressão, não. Terminou o casamento quando fui condenado. Quando me vi, eu tava na cadeia, preso, isolado do mundo. E teria que recomeçar a minha vida ali. E recomeçar a vida enjaulado não é pra qualquer um, não. Recomeçar a vida enjaulado faz parte de um teste onde você opta por ficar louco ou são. Você opta entre a loucura e a satisfação de descobrir coisas novas. Primeiro mês é só choro, você não dorme. O segundo mês você apanha e aprende a conviver que dentro da cadeia o mundo é outro. No terceiro mês você começa a fazer amizade com um aqui e outro ali. E com o tempo você vai se acostumando que você precisa encarar aquela vida por 14 anos. eu peguei a minha juventude e joguei no lixo. Porque ir pra cadeia com 28 anos e ser condenado a 14 anos ah, mas se cumprir um sexto da pena você tá solto. As coisas não funcionam bem assim. Claro que não funcionam. Principalmente comigo. Tive mil e um problemas dentro da cadeia. Briguento como sempre fui eu fui. Eu me tornei manso, Jeremias. E só uma pessoa conseguiu me segurar. Jesus. te conto por quê. É dentro da cadeia que eu vou me converter. É dentro da cadeia que o Jesus que te escreve aceita o Jesus Senhor e Salvador. Foi dentro da cadeia. Quando não existia mais solução nenhuma pra mim. já haviam se passado dois anos indo pra três descobri Jesus por intermédio de um pastor que foi visitar o presídio. Realizou um culto lindo com louvores maravilhosos. Aquele foi o dia que eu entendi. Deveria recebê-lo como Senhor e Salvador. Ganhei uma Bíblia. Ele pediu pra que eu lesse os evangelhos primeiro. Teria entendimento. eu fiz e o fazia. Não tinha nada pra fazer. O que tinha pra fazer? Ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia. E foi o que eu passei a fazer. Ler a Bíblia todos os dias. Horas e horas e horas. E foi me apaixonando por esse Deus tão maravilhoso. Mas bem, é com dois anos e pouco preso que minha mãe durante uma visita veio dizer pra mim algo que me criou um ponto de interrogação. Filho, mãe é mãe, Jeremias. E da família toda, a única que não me abandonou foi minha mãe. A única que não deixou de vir me visitar foi minha mãe. E minha mãe veio me contar que ela, Sabrina, havia se casado com um homem rico. Foi e se mudou ali pros lados da Vila Leopoldina. Havia se casado com um homem de posse, morando num bom apartamento. E tinha uma filha. Uma filha? Uma filha de quanto tempo, mãe? Ah! Diz que tem dois aninhos, dois aninhos e meio. Consegui uma foto dela pra você ver. Tô desconfiada. Desconfiada do quê, mãe? Olha a foto que você vai ver, Jesus. Jeremias, quando eu... quando eu peguei a foto da menininha de dois anos e meio. Meu Deus do céu! como é que ela chama, mãe? Beatriz. Meu Deus, mãe, mas... Ela... ela deve ser um pouquinho mais nova. Não sei, filho. Mas você tá vendo o que eu tô vendo? Tô, mãe! Mãe, essa menina é minha filha. Olha a manchinha, mãe. Olha a manchinha que ela tem no pescoço aqui, olha. Embaixo da orelhinha. Igualzinha a minha, mãe. É minha filha. Só pode ser minha filha. Eu acho que a Sabrina tava grávida quando se separou, quando eu fui preso. Nunca quis me contar. Sabe lá que história ela tem inventado pra essa menina? Ela nunca me contou nada. Ela nunca me mandou uma carta. Ela... Nunca me disseram nada a respeito. Eu sei que ela se mudou de casa com a família. Ficou traumatizada com tudo o que aconteceu. Mas me escondeu uma filha. Meu filho, não sei. Não tenho certeza. Mas olhando pra essa menina, eu sei que o nome dela é Beatriz. E que coincidência. Uma amiga de mamãe. Trabalha como empregada doméstica no mesmo condomínio onde ela mora. Sabendo ela da história, ela acaba sendo amiga da empregada da Sabrina. Foi assim que conseguiu a foto. Mas hoje em dia com esse negócio de internet, você pode ver depois. Jeremias, foi assim que eu descobri a existência da minha filha. Com um teste de DNA? Ah, não. Contando e reclamando e ligando e pedindo pra advogado? Não. Mas à medida que Beatriz ia crescendo, à medida que o tempo ia passando, à medida que as coisas iam acontecendo, eu... eu ia vendo a semelhança. Hoje em dia, com rede social e tudo mais que se tem, numa foto que muito me chamou a atenção, Sabrina, Beatriz, minha filha. Ninguém me tira isso da cabeça. Uma criança não pode se parecer tanto com um homem como essa menina se parece comigo e mais, ter a mesma pinta de nascença que eu tenho no pescoço, na ponta da orelha, assim, embaixo da orelha, bem embaixo, no pescoço. Uma mancha muito específica de nascença. A mesma marca que eu tenho, a menina também tem. Talvez aquilo funcionou como uma espécie de aviso. Você tem uma filha. E eu fui me agarrando a isso. Então, preso, vivendo um inferno dentro da cadeia, mas habituado com a rotina de um presidiário, de um encarcerado, mas junto com isso, a esperança de saber que tem uma filha no mundo do lado de fora, esperando para que eu saia para receber um abraço. O tempo vai passando e eu vou cultivando tudo isso. Pedi para que minha mãe investigasse. Ah, se não fosse minha mãe, para trazer todas as informações que eu precisava. Beatriz ia crescendo num seio de uma família realmente rica. Uma avó que lhe dava tudo e ainda lhe dá tudo. Um avô muito presente. Um pai maravilhoso. E talvez a parte mais dolorida da história. Foi descobrir por intermédio de minha mãe e essa amiga que trabalha no mesmo condomínio que Sabrina contou para a nossa filha que o pai verdadeiro, ela não mentiu. O marido atual, aliás, ela tem mais dois outros filhos, mas o marido atual não é o pai da Beatriz. Isso ela não mentiu para a menina, mas mentiu o destino do pai biológico e verdadeiro. Porque o tempo foi passando e acredite se quiser, doze anos se passaram. Por algumas bobagens que eu fiz aqui dentro, eu acabei tendo a minha pena esticada e perdi os benefícios que todo preso tem, recebe e tem direito. Bem, isso é assunto para uma outra carta. O fato é que hoje a menina conta doze anos e mais. Tem na sua cabeça de que o pai verdadeiro morreu. O pai verdadeiro sou eu. Sabrina disse para a filha, segundo minha mãe, que o pai morreu durante um acidente quando ela ainda estava no início da gravidez. Aliás, ela nem sabia que estava grávida de mim. E realmente, fomos casados e isso ela não poderia esconder da menina. Mas escondeu da menina o fato de eu ter matado aquele rapaz dentro de um bar. Embora, dali a pouco, a menina hoje tem doze, mas com dezoito certamente vai descobrir quando der um Google. Jeremias, ela contou para a minha filha, para a Beatriz que eu que eu morri. Que ela não me conheceu e não teve chance de me conhecer porque eu estou morto. todos esses anos eu fui seguindo com muito sofrimento. Com muito sofrimento porque você vê a tua vida se esvaindo por entre os dedos. O meu consolo, Jesus. Lembre-se, eu me converti dentro da cadeia. Passei a não perder nenhum culto e mais do que isso, além de não perder nenhum culto, também passei a pregar. O que me consolou e muito, mas a saudade, a vontade de abraçar minha filha não tem tamanho. Depois de convertido, eu melhorei muito o comportamento. Sou um novo homem, todo aquele que se converte, claro, tem que partir do princípio de que Jesus transforma. e como transforma e como me transformou. Jeremias, eu passei a trabalhar na oficina aqui da... Na realidade, é uma confecção, uma tecelagem. E eu passei a fazer uma boneca. É. Sonhando com um dia em que eu entregaria essa boneca para minha filha. mas ela tem 12 anos, filho. Você acha que ela vai querer uma... Vai, mãe. Comecei a fazer uma boneca com tanto capricho, com tanto jeito. Com a ajuda de uma pessoa aqui, outra ali. Eu quis fazer a minha boneca e dei a boneca ao nome de Beatriz. Mas, intimamente, eu a chamo de Bia. A minha Bia. Essa daqui é a Beatriz. Que será dada a Beatriz quando eu sair daqui. E como meu coração se encheu de esperança quando no último mês de agosto meu advogado finalmente disse, ó, Jesus. Jesus eu, tá, Gerê? Jesus é o seguinte, se tudo correr bem, se continuar com esse bom comportamento que você tem, você recebe o induto de Natal esse ano. Você deve sair da cadeia lá pelo dia 23 e deve retornar só lá pelo dia 2, dia 3 de janeiro. Que tal? Ah, eu morri de felicidade quando ele disse isso. Meu Deus do céu! Vou poder sair? Vai. Vai poder sair? Mas vai ter que voltar. Vai cumprir ainda mais algum tempo, alguns meses e daqui a pouco vai pro semiaberto e daí em diante é vida nova. Jeremias, eu, a essa altura você deve estar apresentando a minha carta. que aliás foi escrita por um amigo que sempre veio me visitar. Eu escrevi num pedaço de papel e pedi pra que ele colocasse num e-mail e te enviasse. Eu não perco o teu programa. Mas certamente no dia em que você estiver lendo uma sexta-feira, sexta que antecede o Natal, eu já devo estar na rua, já devo estar solto, ansioso, segurando a minha boneca Beatriz pra dar pra minha filha. Mas foi minha mãe quem me brecou nesse meio tempo dizendo Ei, Jesus, peraí. As coisas não são bem assim. Mãe, como não? Eu tenho uma filha com a Sabrina, eu até entendo o fato da Sabrina ter me abandonado, ela não aguentou segurar a onda, não aguentou segurar o tranco, ela foi embora, pediu a separação, eu fui condenado, matei um homem, de tudo isso eu sei, a senhora sabe e a senhora sabe também o quanto eu mudei, mas eu tenho uma filha. Sim, mas essa filha pensa que você está morto. Eu sei que ela pensa. Então, então não é bem chegar na porta da casa da tua filha que mora num prédio de alto padrão e dizer, olha, o teu pai está aqui na porta querendo te ver, como é que ela vai reagir? Ela é uma menina de 12 anos. Diga-se de passagem pelo que me consta muito apegada ao homem que a criou, que inclusive ela chama de pai e é apaixonadíssima por ele. Eu sei, mãe, mas eu tenho direito. Eu sei que ele criou, eu sei que eu fui o culpado por ter sido preso, eu fui o culpado por não acompanhar isso, mas ela, Sabrina, também foi o culpado em não me contar que estava grávida e não me contar que estava esperando uma filha e essa filha é minha cara. Olha a foto dela com 12 anos, mãe. Olha a marca de nascença, a cor dos olhos, o formato do nariz e da boca, é minha cara. Talvez isso deva provocar uma agonia sem tamanho na Sabrina. Filho, calma. Não é assim que as coisas acontecem. não adianta você querer chegar lá com uma boneca na mão, todo romântico e dizer feliz Natal está aqui e ela vai dizer onde você mora e você vai falar na cadeia e vai dizer que depois do ano novo você tem que voltar para a cadeia e as coisas não funcionam assim e nem caia na tentação de querer ver de longe que você vai querer correr e abraçar. ela é linda. Mãe, não é justo isso, mãe. Mãe, não é justo isso. Não é justo, mas você precisa cumprir a justiça dos homens e ter a justiça de Deus a teu favor. Jeremias, agoniado, eu te escrevo. Eu estou com a boneca nas mãos. Eu pego essa boneca todo dia. Eu converso com essa boneca todo dia. Eu falo com a boneca como se fosse minha filha todo dia. É o presente de Natal que eu fiz para ela. Eu errei, Jeremias, mas eu não sou nenhum bandido, eu não sou nenhum assassino. Foi uma fatalidade que aconteceu naquele final de semana, naquele bar. Aquela garrafada, cadeirada, foi uma fatalidade. eu quero poder abraçar minha filha, dizer para ela que eu sou pai, que eu estou vivo, que eu a amo. E queria aproveitar esse induto que recebi de Natal para me apresentar. antes você recebe a minha carta. Eu queria ouvir as opiniões de cada um dos seus ouvintes. Sejam eles os ouvintes que te acompanham pelo rádio ou aqueles que te acompanham pela internet. soube do sucesso que você faz com o teu canal no YouTube. Eu, Jesus, sou teu ouvinte e estou esperando uma opinião, amiga. O meu sonho sempre foi contar a minha história para quem ama não esquece. Para quem sabe ela possa servir como um apoio para outras pessoas que passam pela mesma situação complicada que eu passei. Mas sempre que eu começava a tentar escrever, eu me emocionava tanto que eu nem conseguia terminar. agora, então, nessa época de festas, tudo fica mais difícil para mim. Principalmente porque o Natal é uma data muito marcante na minha vida. Acontece que eu chorei muito relembrando tudo, tudo que eu vivi. Mas também criei coragem e estou aqui para falar da minha vida para você. Tudo começou em 2010 quando o meu avô adoeceu. Ele morava numa cidade pequena, longe de onde eu morava. Então, para cuidar dele, eu me mudei com a minha família para onde ele vivia. Pedi as contas do meu trabalho e fui. Lá, nossa rotina era de consultas, exames, internação, toda aquela coisa de quem está doente, né? Só que essa minha ida para a cidade dele me reservava uma coisa que mudaria a minha vida para sempre. Lá, eu conheci o Edmar. Ele era nascido e criado na cidade. A gente foi se conhecendo, conhecendo, gostando um do outro e acabamos ficando. Ele me dava muito apoio com as coisas do meu avô. Me levava para o hospital, estava sempre a postos caso eu precisasse. A nossa relação foi ficando cada vez mais forte e eu gostando cada vez mais dele. Só que aí, o estado de saúde do meu avô foi piorando muito e ele precisava ir para uma cidade maior, com mais estrutura, com hospital melhor. E lá foi a família, todo mundo junto. Foi aí que eu precisei me despedir do Edmar e me despedir com o coração partido. E assim, eu tive que voltar para a minha cidade. Já era quase final do ano e assim que eu cheguei, já comecei a receber muitas mensagens da Edmar. E um dia ele chegou até a me ligar. Olha, Sarah, desculpa eu te ligar, sim, mas é que eu não aguento mais de saudade. Essa saudade que eu tenho de você é sério, olha aqui. Quer saber, eu vou para aí ficar com você. Como assim, Edmar? Como é que você vai vir para cá? Me explica isso. Você nunca nem saiu da sua cidade, você nem sabe andar aqui na cidade grande, Edmar. É, mas eu vou dar um jeito, sabe, eu me viro, mas eu juro que eu vou te achar. Você quer vir mesmo? Então vem, vem para cá, vai. Me espera, me espera que eu estou indo. Na verdade, eu não acreditava mesmo que ele fosse vir, não. Ele nunca tinha saído da cidadezinha dele. Até parece que ele viria para cá, né? Uma cidade grande como a minha só para me ver. Pois é, mas ele veio. Dia 24 de dezembro de 2012, véspera de Natal, ele simplesmente apareceu na minha porta. Foi o nosso primeiro Natal juntos e a gente passou com a minha família e com os amigos também. Posso dizer que foi uma noite realmente mágica para mim. Ali eu percebi que o Edmar era o homem da minha vida. Meu avô ainda estava internado e ele mais uma vez me ajudou com tudo, principalmente com a angústia que eu sentia. Ele foi meu colo, ele foi meu ombro, tudo que eu mais precisava naquele momento triste, sabe? Eu também levei o Edmar para conhecer tudo, shopping, restaurante, um monte de lugar que ele não conhecia e ele simplesmente adorava. Ai, eu vivi um verdadeiro sonho com ele, um sonho. Mas, nesse romance todo, aconteceu uma coisa que não poderia ter acontecido. Eu fiquei grávida. eu não sabia nem como contar para minha mãe e durante muito tempo escondi os exames. Mas, quando a minha família soube, foi uma confusão. Minha mãe, minhas tias, todo mundo chorava dizendo que eu tinha sido irresponsável, que eu tinha acabado com a minha vida e que o Edmar tinha vindo de muito longe para isso. Mas, vou fazer o quê? Já estava feito. a minha esperança era que a família dele pelo menos apoiasse a gente. Mas, não. Foi pior ainda. A família dele, na verdade, nem queria que ele estivesse vindo ficar comigo. Aí falaram que ele era muito novo, que não tinha responsabilidade e nem como cuidar de uma família. Olha, para ser sincera, foi um caos. A gente não tinha nenhum apoio. E essa situação continuou até o nascimento do meu filho. Eu achei que quando ele nascesse, as famílias iam mudar, né? Que nada. O Pietro nasceu e a família dele não me aceitava de jeito nenhum. Era impressionante. Cada dia, eles arrumavam um novo motivo para brigar comigo. Não, dá para acreditar? Até de piranha eu fui chamada. Como eu fazia um guico à noite para ajudar nas contas de casa, eles infernizavam dizendo que eu saía com outros homens. eu e o Edmar, a gente não aguentava mais aquilo. Chegamos até a chorar juntos. A gente vivia nesse pé de guerra assim, por anos. Anos. mesmo sendo triste, a gente não desistia um do outro por nada. Mas teve um dia. Um dia ele sentiu uma dor de cabeça muito forte e mais uma dor nas costas. E eu falei para ele, a gente tem que ir para o médico logo. mas será que precisa mesmo? Olha, é só uma dor de cabeça. Eu tomo um remedinho e já já passa. Como que é só uma dor de cabeça? E essa sua dor nas costas aí? Vai, vamos lá. A gente dá uma passada no médico, ele vai te dar um remédio certo e você vai melhorar rapidinho, mas tem que ir. Então vamos, vai. se você acha melhor, eu estou precisando mesmo de um remédio. E aí, você também acaba ficando mais tranquila, melhor. Vamos sim. A gente foi e levou um susto. O Edmar fez um raio-x e saiu uma alteração no exame. Mas os médicos não sabiam o que era aquilo. E aí passamos por mais vários consultórios, vários médicos e ninguém sabia qual era o problema dele. Até que um dia, no consultório de um cardiologista, eles descobriram o que poderia ser. Esse médico que a gente estava consultou um outro médico por WhatsApp e ele respondeu exatamente assim. Provavelmente é um tumor. Eu ouvi a mensagem. Olhei a mensagem de novo. Eu não podia acreditar. Meu mundo caiu naquela hora. Alguns exames depois e veio a confirmação. O meu marido estava com câncer no sangue. A partir daí, começamos uma verdadeira luta. O Edmar tinha que passar por várias sessões de quimioterapia, mas agora era encarar a doença. Tinha que enfrentar tudo pelo nosso filho. Imagina só. Foram dois anos de quimioterapia. Dois anos. E uma luta diária. O médico dava alta, mas aí aconteceu alguma coisa, a gente tinha que recomeçar tudo. Fazia mais quimio, tinha alta e mais uma vez precisava voltar. Foram inúmeros ciclos de quimioterapia e ele foi ficando cada vez mais debilitado. Tinha dias que era extremamente complicado e às vezes ele pensava em desistir de tudo. Entregar os pontos mesmo. Ele falava para eu ir embora, que ele não tinha mais nada para me oferecer. Olha, ouvir ele falar isso era de partir o coração, sabe? Imagina, eu nunca ia abandonar o Edmar, nunca na minha vida. Eu sempre tive tanta esperança de que ele pudesse vencer essa doença. e a gente lutou. Lutou junto. Em todas as internações, eu acho que foram pelo menos umas 15, eu estava lá do lado dele, segurando a mão dele, dizendo no ouvido dele, calma, meu amor, vai ficar tudo bem. Mas essa doença é cruel demais. E cada dia ia vencendo um pouquinho a guerra. O Edmar precisou ficar quase dois meses no CTI e quase sempre ele estava sedado. Mas em uma das vezes que ele acordou, ele estava meio grog, sabe? E eu estava ali do lado dele e ele começou a conversar comigo. Oi, Sarah. Sarah, meu amor. Oi, meu amor. Oi, eu estou aqui. Pode falar. Sarah, eu estava pensando vamos casar no papel para depois a gente casar na igreja. Vamos fazer aquela cerimônia, a cerimônia que a gente sempre sonhou. É sério? É nisso que você estava pensando? É claro que a gente vai. Você sabe que é o que eu mais quero, né? Mas, ó, agora você precisa melhorar. Você precisa ficar forte, lutar contra essa doença. Ó, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui juntos e a gente vai marcar a data do casamento, tá bom? A gente vai se casar, Sarah. A gente vai se casar. eu nem sabia se aquilo era um delírio, se ele estava consciente mesmo. A gente passou por tanta dificuldade, problema na família, mas a gente estava sempre ali, um do lado do outro. tinha muitas vezes que ele acordava, sabe, alucinado e ele me chamava. Ele sabia, ele tinha certeza que eu estava ali o tempo todo. Eu risava tanto pra ele, mas a minha vontade não era a mesma que Deus, sabe? Eu nem consigo falar direito sobre isso. Mas, mas a doença venceu a guerra contra o Edmar. No dia 23 de setembro de 2018, ele não aguentou mais continuar a luta e me deixou. Ele voltou para os braços do Criador e eu perdi o meu companheiro, o meu melhor amigo, o pai do meu filho e o homem da minha vida. Foram oito anos que eu nunca na minha vida vou conseguir esquecer. E ontem fez um ano e três meses que ele partiu. Eu perdi o meu companheiro, o meu melhor amigo, o pai do meu filho. Eu perdi o homem da minha vida. Foram oito anos dos quais eu nunca vou me arrepender. Dia 23 de dezembro fez um ano e três meses que ele nos deixou. Eu lembro que há uns anos a gente vivia o melhor Natal das nossas vidas, o nosso primeiro Natal juntos. Mas agora nenhum Natal vai ser igual. Meu filho chora muito nessa época, sabe? Dezembro virou o pior mês do ano pra gente. Nunca mais vai ser igual. Nunca mais vai ser feliz como foi. Às vezes eu acho que eu parei no tempo. Eu não consigo evoluir, eu não consigo seguir em frente. Eu ainda amo muito Edmar, eu estou tentando superar minha dor dia após dia. Se tem algo que eu posso compartilhar com você que passa pela mesma situação, é que nunca desista de quem você ama, nunca, nunca. Nenhum casal deve desistir um do outro por qualquer obstáculo, por qualquer problema que seja, e principalmente por algum tipo de doença que possa aparecer. Eu conheci gente que a esposa abandonou no leito do hospital. Isso não é amor, não. Independente do final, fique junto. Essa pessoa precisa de você, ela precisa do seu amor. Valorize quem você ama, quem está do seu lado, porque amanhã, amanhã pode ser tarde demais para ser o último dia. Valorize quem você ama, quem está do seu lado, porque amanhã pode ser tarde demais para dizer um eu te amo. Hoje eu vivo pelo meu filho, mas o Edmar, ele o amor por ele, o amor que eu tenho por ele, não sai de mim. Edmar, aonde quer que você esteja, eu queria dizer que eu ainda amo muito você e que eu sempre vou te amar. Você é o meu eterno marido. Eu queria tanto ter casado com você, eu queria tanto ter seguido a nossa vida como era antes, eu queria tanto que isso acontecesse, sabe? eu estou tentando seguir em frente pelo nosso guerreirinho. Você nem acredita, nosso filho cresceu tanto, ele está tão lindo. Amor, eu queria te pedir que onde você estiver, olhe por nós, não deixa que mais nada de ruim aconteça na nossa vida, tá bom? Eu te peço isso. Aqui a gente sempre reza por você também. não esquece, tá? Eu te amo pra sempre. Oi, Tati. Oi, pessoal da Nativa. Quero começar dizendo que amo a forma bonita e respeitosa com a qual vocês tratam as histórias que recebem e por esse motivo eu decidi confiar a minha a vocês. Meu nome é Kelly, tenho 32 anos e esse é um relato que me custou quase um rio de lágrimas pra escrever. Mas tudo bem, pelo menos estou me sentindo mais leve e feliz porque minha mãe ouve o programa e quero muito que ela escute a minha história ou melhor a nossa história. Tudo começou quando eu ainda nem imaginava fazer parte desse mundo. Foi quando os meus pais se casaram certamente por conveniência e sem amor lá pelos anos 80. Minha mãe mal tinha completado 18 anos. Era uma jovem do interior sem experiência e o meu pai já tinha quase o dobro da idade dela. Os dois eram da mesma região da Bahia e como meu pai já tinha feito sua vida na cidade onde moramos hoje ele trouxe a minha mãe para morar com ele. Distante da família com pouco estudo e sem saber nada da vida minha mãe teve que aprender a ser mulher esposa e mãe na companhia de um homem estranho rígido e muito bruto com as palavras e atitudes. Dessa união nasceram duas meninas eu a filha mais velha e a minha irmã Karina. Infelizmente nascemos com uma saúde frágil então passamos boa parte da nossa infância dentro de hospitais o tempo foi passando e com muito esforço meus pais conseguiram construir duas casas uma em cima da outra e meu pai tinha muito orgulho daquela conquista é finalmente a gente conseguiu se Deus quiser quando as meninas estiverem adultas cada uma vai ter sua casinha própria garantida pra não depender de mais ninguém quando eu tinha 11 anos e a minha irmã 6 o casamento dos meus pais chegou ao fim minha mãe já não era feliz ao lado do meu pai e pra completar quer dizer então que enquanto eu tô trabalhando feito um condenado cê sai pra se encontrar com seus amiguinhos calma amor eu nunca fiz nada de errado eu nunca te traí eu juro não interessa cê traiu minha confiança e assim meu pai pegou suas duas meninas suas coisas e se mudou pra casa de baixo que seria de uma de nós duas no futuro esse período logo depois da separação foi o pior em nossas vidas minha mãe ainda jovem se deslumbrou com a vida de solteira que não tinha aproveitado na adolescência e passava muito tempo fora de casa ela saia de noite e a gente ficava até tarde do outro dia esperando por ela sem saber ao menos se ela iria voltar e meu pai mesmo vendo tudo e se preocupando por orgulho dizia que não dava conta de cuidar da gente sozinho enquanto a ex mulher gastava o dinheiro da pensão sabe Deus lá onde nós nunca formamos uma família feliz sabe e ali estávamos eu e minha irmãzinha no meio de um turbilhão que na verdade estava só no começo quando eu estava prestes a fazer 15 anos uma tragédia sem tamanho se abateu sobre nossa família a Karina minha irmãzinha que na época estava com 10 anos acabou falecendo por conta dos problemas de saúde que tinha eu era tão nova para entender que nunca mais iria ver a minha irmã a minha companheira das noites porque a solidão era tão grande parecia que a gente só tinha uma a outra é porque com a ausência da nossa mãe a gente ficou muito parceira uma da outra e principalmente eu decidi meio que cuidar da minha irmã enquanto o mundo desmoronava ao nosso redor eu tentava protegê-la naquele dia cinzento meus pais também morreram um pouco por dentro e apesar de não ser mãe eu acredito que nada nesse mundo se compara a perda de um filho ainda mais de uma criança inocente que ainda poderia ter tantas coisas vividas pela frente na mesma época a minha mãe estava conhecendo outro homem e desesperada para sair daquele lugar onde a minha irmã tinha nascido e vivido toda sua breve vida e talvez sei lá na tentativa de esquecer dos problemas ela aceitou o convite desse homem para morar com ele em outro lugar eu era uma adolescente que estava tentando entender todos aqueles acontecimentos e acho que dei trabalho aos meus pais a minha mãe queria me levar com ela mas eu não aceitava nenhuma das casas que ela escolhia até que um dia eles alugaram uma casa e disseram que se eu quisesse teria que ir assim mesmo independente da minha escolha e eu até fui só que a casa não tinha um quarto para mim então entendi que na verdade eles não tinham planos de me levar no passado quando ainda éramos quatro sempre foi a Karina é da mamãe a Kelly é do papai os dois nos amavam muito mas eu era mais apegada ao meu pai até mesmo porque a convivência com a minha mãe sempre foi muito difícil para mim e morando longe dela em outro bairro a gente foi se distanciando ainda mais é porque eu não fui morar com ela como iria confesso que não foi nada fácil crescer só com meu pai eu menina geniosa cheia de complexos de adolescentes como todos enquanto meu pai era daqueles antigos que não media as palavras e para piorar toda a situação depois do término do casamento e da morte da minha irmã ele perdeu a vontade de viver mas em nome do amor que sentia por mim ele tirou forças de onde não tinha para se tornar o melhor pai que uma pessoa poderia desejar e esteve ao meu lado para tudo quanto a minha mãe seguiu sua vida ou pelo menos tentou o relacionamento que ela teve não deu certo e ela voltou morar na casa debaixo da nossa anos depois ela trouxe um terceiro marido para morar com ela é filha eu não acredito que sua mãe fez uma coisa dessa trazer outro homem para morar na casa que eu construí para você e para sua irmã ai pai deixa ela vai paciência não adianta brigar você sabe como que é a mãe a gente tinha um combinado depois da separação a gente prometeu um para o outro que a gente ia respeitar esse lugar a gente prometeu que a gente nunca ia trazer outras pessoas para morar aqui aquilo foi uma facada pelas costas do meu pai eles tinham um acordo mesmo a minha mãe tinha passado por cima de tudo às vezes eu me sentia no inferno minha mãe e o marido bebiam brigavam colocavam música alta e meu pai já mais velho tão triste sofria calados com o incômodo e a chacota dos vizinhos é porque todo mundo falava né imagina o cara aguentar a ex-mulher com o cara embaixo na casa que ele construiu bebendo e fazendo festa algazarra mas mas mesmo assim ele nunca permitiu que eu desrespeitasse a minha mãe ele dizia que os outros podiam falar o que fosse mas ela era minha mãe e eu tinha que respeitá-la como tal e por mais que eu a culpasse depois de adulta entendi que ela nunca me abandonou de verdade ao amadurecer eu percebi que do jeito dela ela sempre esteve comigo quando minha mãe me ligava todos os dias fui eu quem passou a maltratá-la fui eu quem fechou e impediu um contato maior em 2015 eu fui morar uns tempos em outro estado meus pais ficaram arrasados mas eu acho que a minha ausência serviu pra que eles tivessem uma conversa eu não sei ao certo que eles conversaram naquelas tantas horas mas gosto de pensar que foi um tipo de acerto de contas e que de alguma forma eles conseguiram ver e perdoar todo o sofrimento que causaram um ao outro quando eu voltei o casamento da minha mãe começou a desandar e em 2017 ela se separou um mês depois meu pai cumpriu sua missão comigo e partiu ao encontro da minha irmãzinha então restamos minha mãe e eu era hora de recomeçar decidimos voltar a morar juntas mas longe dali hoje quando eu olho pra minha vida aos 32 anos e quando olho para o fato de eu ainda não ter me casado eu acredito que existe um propósito acredito que depois de tantas brigas e distanciamento Deus nos deu essa chance de nos reencontrar é porque hoje estamos morando juntas e temos que ficar quase que presas dentro de casa nesse mundo que estamos vivendo hoje cada dia é uma luta porque fazer uma quarentena em plena pandemia onde o mundo está de cabeça pra baixo com a única pessoa que te resta e que você sabe que te ama mas que não tem intimidade pra desabafar abraçar que tem um passado todo tortuoso todo truncado todo difícil de poucas conversas de poucas confidências é triste demais mas ao mesmo tempo é uma chance pra essa abertura pra essa conversa como eu disse eu acredito em algo maior antes do fim dessa história eu sei que a gente vai conseguir se olhar e se ver como parceiras como amigas como mãe e filha que a gente sabe que é assim que teremos uma noite de natal diferente e cheia de amor porque é assim que é afinal eu acho que é mais simples do que a gente imagina é só aprender a enxergar de novo o amor que sempre existiu dentro uma da outra é só aprender a demonstrar o que sentimos o que sempre sentimos uma pela outra e que talvez a gente nunca tenha percebido antes olha todo final de ano era a mesma coisa a família do meu noivo comemorava as festas de final de ano na praia dos quatro anos que estávamos juntos eu só não tinha ido com eles uma vez era natal era ano novo às vezes até o carnaval olha eu nunca tinha visto uma família para gostar tanto de festa com eles não tinha tempo ruim adoravam aquela casa de praia se o tempo estivesse quente podia contar que a casa ficava lotada não precisava nem ser feriado bastava o sol aparecer no final de semana e eles já pegavam estrada para minha sorte porque eu também sempre adorei o mar a partir do momento em que começamos a namorar eu comecei como que a fazer parte da família e naquele final de ano não foi diferente antes do natal o pessoal já começou a se organizar para descer a serra eu costumava pegar uns dez dias de férias coletivas na empresa onde trabalhar parava um pouquinho antes do natal e só voltava depois da virada do ano o mesmo acontecia com ele com daniel de modo que pegamos a estrada no dia 24 de dezembro pela manhã a maior parte do pessoal da família dele já estava lá tinha um descido na noite anterior como a gente ia de moto eles acabaram levando as nossas coisas de carro mochila de roupas barraca o violão do daniel ele adorava tocar violão às vezes confesso até que eu me sentia meio deixada de lado porque ele adorava aquele violão quando ia vê-lo na sua casa por exemplo ele ficava mais abraçado ao violão do que propriamente em mim claro que eu estou exagerando mas é para dar uma ideia de quanto ele gostava daquele bendito violão a gente ali no quarto dele na cama eu assistindo televisão praticamente sem volume enquanto ele ficava cantando e tocando aquele bendito violão em verdade seja dita ele tocava tão bem parecia até que tocava o violão com a alma com o coração claro que eu também gostava de escutá-lo cantando e tocando principalmente quando ele cantava alguma coisa para mim por outro lado é como eu já disse às vezes eu meio que me sentia trocada pelo violão puxa vida eu ia até a casa dele para ficar com ele mas muitas vezes ele não largava daquele instrumento um minuto sequer antes da gente descer da praia aliás eu até reclamei com ele ai Daniel não acredito que você vai levar esse violão para a praia ou é que que tem você sabe que eu gosto de tocar e outra até parece que é a primeira vez né você já devia estar acostumado eu sempre levo aliás você lembra que eu te prometi que ia te cantar uma música lá na beira da praia realmente ele vivia prometendo a Deus não tinha sido só uma vez não ele vivia dizendo que ia tocar uma música exclusivamente para mim lá na beiradinha do mar olha não era implicância até porque repito eu gostava de ouvir o cantar só que por outro lado não gostava quando ele me deixava de lado e ficava lá com aquele violão enfim de qualquer modo os pais dele foram de carro na noite anterior levando as nossas coisas as nossas roupas inclusive o violão e nós descemos de moto na manhã do dia seguinte chegamos um pouquinho antes das 11 horas da manhã para nossa sorte o tempo estava bom aliás muito bom um sol de rachar ajeitamos as nossas coisas e fomos direto tomar um banho de mar é como eu já falei eu sempre adorei o mar se pudesse acho até que moraria no litoral para mim não tinha vida melhor a noite logo depois do jantar todo mundo ali conversando de repente o Daniel se aproximou e perguntou e aí meu bem quer dar uma voltinha na beira do mar a noite já tinha caído e é claro topei na mesma hora tem coisa mais romântica do que passear na beiradinha do mar à noite com a pessoa de quem a gente gosta só que quando eu falei que sim ele já acrescentou então tá bom peraí que eu vou pegar o violão e um vinho pra gente tomar eu naturalmente já fiz aquela cara violão mas Daniel puxa vida até nessa hora ele nem respondeu algum tempo depois apareceu diante de mim com uma garrafa de vinho duas taças e claro adivinha o Fábio gerado violão como eu já disse ele vivia prometendo que ia cantar uma música especialmente pra mim na beiradinha do mar só que nunca fazia ele vivia dizendo olha qualquer hora dessas quando a gente estiver lá na beiradinha do mar eu vou cantar uma música mas é uma música especialmente pra você imagine o barulhinho das ondas quebrando ali sobre os nossos pés só que engraçado apesar da gente descer direto pra lá e ele sempre carregar aquele bendito instrumento com ele pelo menos até aquele dia isso nunca tinha acontecido a gente se aprontava pra subir a serra e ele já vinha com aquela cara como se desculpando puxa vida a gente está indo embora e eu não cantei aquela música pra você lá na beira do mar bom fazer o que né ficar pra próxima a casa dos pais dele ficava a umas três quadras do mar então fomos em linha reta até que pisamos areia só dava pra ouvir aquele barulhinho gostoso de onda se quebrando na praia a nossa frente aquela escuridão toda aquele tapete negro a gente então se ajeitou ali na areia ele nos serviu uma taça de vinho e depois fez um brinde a nós que essa noite seja inesquecível depois do brinde um gole de vinho ele se aproximou e então a gente se beijou depois de algum tempo em que ficamos ali namorando trocando beijos abraços ele finalmente pegou o violão olhou pra mim com aquela carinha que eu bem conhecia e falou essa aqui é pra você amor eu vivo te prometendo e nunca faço né pois de hoje não passa é hoje que eu canto essa música especialmente pra você e olha parece até que ele tinha escolhido aquela música dele não lembro de ter comentado com ele que gostava dessa música mas era uma das que eu mais adorava e o engraçado é que dificilmente ele cantava essa música mas com a gente ali na beira do mar tomando aquela taça de vinho com aquele barulhinho de onda quebrando na praia eu acho que não tinha hora nem lugar mais apropriado pra ele cantar aquela música pra mim lembro que fechei os olhos e fiquei ali só curtindo aquela música linda viajando nos meus pensamentos que música linda meu Deus e ali diante daquele paraíso ao lado do amor da minha vida ele cantando pra mim o que mais eu podia querer o som da sua voz do violão chegavam aos meus ouvidos misturados com o barulho das ondas com aquele ventinho gostoso que vinha do mar já devia imaginar o quanto aquele momento ia ficar marcado na minha memória olha eu acho que ficamos ali por mais de duas horas chegamos a secar aquela garrafa de vinho eu pedi que ele repetisse aquela música pra mim mais duas vezes e a cada vez que ele tocava a gente se beijava se abraçava rolava na areia fazia juras de amor no fim envolvidos naquela atmosfera de romance tendo aquela praia só pra nós dois acabamos até fazendo o amor ali mesmo na areia foi um dos momentos mais lindos da minha vida hoje pensando bem fico me perguntando como foi que aquele momento tão maravilhoso demorou tanto pra acontecer a gente vivia descendo pro litoral mas quis Deus que somente aquele dia acontecesse aquele instante margem foi na verdade um final de ano pra entrar na história tudo foi tão maravilhoso tão perfeito simplesmente inesquecível a ceia de natal as comemorações de final de ano o champanhe a queima de fogos ali na beira do mar dos quatro anos que estávamos juntos acho que aquele foi o melhor final de ano que passei ao lado do daniel no dia da volta o tempo não estava muito bom ao contrário de quando a gente tinha chegado estava garoando e em vez de voltar de moto com ele achei melhor subir de carona com os meus sogros aliás foi o pai dele quem sugeriu escuta Fernanda você não quer subir de carro com a gente tem espaço é perigoso vocês pegarem chuva aí no meio da estrada não pensei duas vezes até porque o tempo realmente estava virando para a chuva de modo que o daniel acabou subindo sozinho de moto quer dizer sozinho em termos né porque voltamos em comboio o tempo todo ele de moto um pouco assim mais adiante e eu ali no carro dos seus pais um pouco mais atrás havia mais dois carros nos acompanhando o do tio dele e o carro de um primo durante o trajeto eu fechei os olhos e fiquei praticamente o tempo todo lembrando daquela noite maravilhosa que tínhamos passado lá na beiradinha do mar e como esquecer não tinha como esquecer fiquei ali relembrando cada segundo que momento meu Deus aquela música ficou ressoando na minha cabeça depois que a gente pegou a BR um pouquinho antes de chegarmos a serra eu comecei a olhar para a estrada assim a nossa frente e de repente perguntei ué cadê a moto do daniel o pai dele respondeu na mesma hora e Fernanda faz tempo que o daniel se mandou lá para frente eu até pedi que ele não corrisse feito louco mas adianta pedir alguma coisa para esse menino confesso que não fiquei preocupado não fiquei até porque o daniel sempre pilotou muito bem ele sempre teve moto durante a vida nunca havia tido carro sempre que descia para a praia a gente ia de moto e pelo menos até aquele momento eu nunca passei por nenhuma situação de perigo por nenhum sufoco sempre confiei nele plenamente de repente no entanto o trânsito começou a ficar mais lento até que praticamente parou dali de dentro do carro dava para ver a fileira de veículos à nossa frente estava tudo praticamente parado meu sogro até comentou e pelo jeito deve ter acontecido algum acidente no pé da série de fato só podia ter sido um acidente porque de outro modo o trânsito não pararia olha demorou para a gente começar a se mover do lugar e mesmo assim de maneira bem lenta eu fiquei ali na minha ainda relembrando aqueles momentos inesquecíveis da noite que tínhamos passado juntos lá na praia e mais do que isso nas coisas que queria fazer depois que a gente voltasse para Curitiba foi quando chegamos perto do local do acidente porque realmente um acidente tinha acontecido já dava para ver um carro parado assim no acostamento só que à medida que fomos nos aproximando o trânsito fluindo ainda de maneira lenta eu comecei a reparar numa coisa que não sei me deixou até arrepiada dava para ver que tinha uma moto assim caída no acostamento perto daquele carro meu Deus eu mesmo assim de longe eu eu tive aquele pressentimento até porque percebi que era uma moto muito parecida com uma moto que eu conhecia há muito tempo aquela moto me era familiar e quando chegamos a uns 5 metros de distância eu segurei no ombro do meu sogro e assustada perguntei meu Deus seu Antônio aquela ali não é moto do Daniel ele parou com o carro praticamente em frente onde tinha acontecido o acidente provocando até algumas buzinadas atrás de nós e olha para minha tristeza para a tristeza de todos nós ali dentro daquele carro não havia dúvida era de fato a moto do Daniel a não ser que fosse absolutamente igualzinha possibilidade esta que eu já fui tirando da cabeça quando olhei para a placa não havia dúvida era a moto dele não era só igual era a moto do Daniel até o adesivo do time para que ele torcia estava ali coladinho no tanque de gasolina tudo igualzinho e havia e havia placa por mais que eu procurasse uma possibilidade de que não fosse aquilo que eu estava pensando não tinha como já entrei em desespero e comecei a chorar a minha sogra ali no banco do Caronda fez o mesmo minha cunhada do meu lado também ainda tinha alguns policiais ali perto orientando o trânsito fazendo sinais inclusive para o meu sogro arrancar com o carro do fim ele acabou parando com o carro ali no estacionamento foi lá conversar com o policial depois voltou pálido quase não conseguindo nem falar foi o Daniel mesmo que se acidentou levaram ele para Paranaguá meu Deus do céu que desespero não sei como não tive um ataque ali mesmo eu e o resto da família todo mundo ficou em pânico em estado de choque naturalmente que o meu sogro pegou o primeiro retorno que encontrou pelo caminho e fomos direto até Paranaguá só que a notícia que nos aguardava não era das melhores para dizer a verdade era a pior possível desgraçadamente o meu Daniel não tinha conseguido resistir aos ferimentos e tinha acabado de perder a vida ele estava usando o capacete só que na hora do acidente não sei como o capacete se soltou e ele bateu a cabeça com tudo no asfalto olha foi difícil acreditar que aquilo tinha realmente acontecido para dizer a verdade eu até hoje não acredito parece mentira parece um pesadelo parece que a qualquer momento eu vou acordar e e vi que tudo não passou de um sonho ruim ele vai estar ali diante de mim com aquele sorriso lindo com aquele violão na mão cantando para mim como tantas e tantas vezes aconteceu esta é uma realidade com a qual eu jamais vou me acostumar já faz muito tempo e mesmo assim não consigo superar como superar meu Deus a perda de alguém que simplesmente a pessoa mais importante da nossa vida desde aquele maldito dia que eu nunca mais fui a medo sempre que vão se aproximando as festas de final de ano já vai me dando aquele aperto no peito aquele nó na garganta aquela vontade de chorar o que era para ser motivo de festa de comemoração para mim é motivo de tristeza como sorrir e comemorar diante da perda da pessoa que eu mais amava nesse mundo para mim não existe período mais triste do ano do que este o natal e a virada de ano nunca mais foram motivo de alegria para mim porque eu só consigo lembrar da tragédia que aconteceu como esquecer de que jeito não lembrar brindar aqui se a razão da minha vida da minha alegria foi levada para sempre para longe de mim eu não queria ser tão triste eu não queria cair em depressão toda vez que chega o final do ano toda vez que começam os preparativos para as festas de natal virada de ano até porque é uma data que teoricamente é tão importante e que deve ser comemorada mas as pessoas todas fazendo festa trocando presentes rindo mas fazer o que se ficou esse buraco aqui no meu coração como que eu posso dizer que estou feliz se na verdade me sinto a pessoa mais triste desse mundo o Daniel era a minha razão e sem ele a vida simplesmente perdeu um encanto para mim eu guardo nitidamente na minha lembrança a cena de nós dois lá na beiradinha do mar ele tocando violão ele cantando para mim a sua voz e o som do violão se misturando ao barulho das ondas quebrando na praia foi sem dúvida a noite mais inesquecível da minha vida por isso fiz questão de contá-la aqui nessa minha carta é nas lembranças do que aconteceu naquela noite que eu me agarro para conseguir forças para continuar tanta coisa boa aconteceu na nossa vida mas aquela noite ficou marcada mais do que tudo você lembra Daniel você lembra daquele momento você cantando e tocando para mim a gente ali bebendo aquela taça de vinho ouvindo o barulhinho do mar sabe às vezes eu me culpo por não ter ido de moto com você e daí que estava agaroando e daí que eu podia me molhar ficar gripada qual a importância disso meu Deus pelo menos eu estaria com você naquele momento você não teria partido sozinho para dizer a verdade que Deus me perdoe mas eu queria ter ido junto porque esse mundo cruel sem você para mim não faz nenhum sentido essa vida que eu vivo hoje se é que dá para chamar de vida é uma coisa tão vazia é uma coisa tão pequena é uma coisa tão sem graça não faz nenhum sentido viver sem você praticamente morrer em vida tanto que às vezes não vou mentir já pensei até em dar um basta em tudo só não fiz isso porque no fundo no fundo tenho medo mas se você soubesse a falta que me faz se você soubesse o quanto já sofri e continuo sofrendo e ainda vou sofrer com a tua ausência tem dias que eu acordo assim de madrugada e até parece que escuto o som do teu violão a tua voz você me me fazendo aquele carinho cantando cantando pra me fazer dormir e nessas horas eu sinto aquele aperto no peito aquele nó na garganta ah meu Deus por que tinha de ser assim por que por que o senhor teve de me separar do amor da minha vida existe uma razão pra isso por ter porque teve de levá-lo pra longe de mim me deixando aqui tão sozinha tão amargurada tão desacorçoada tão desiludida de tudo até mesmo da minha própria vida por que meu Deus se tivesse de levá-lo então que me levasse junto pelo menos eu não estaria aqui penando morrendo em vida levando essa vida sem graça que não faz nenhum sentido tudo por que Daniel escute de onde você estiver tudo por que a vida sem você não vale nada ficar aqui sem a tua companhia sem o teu sorriso sem a tua voz sem você cantando pra mim me olhando com aqueles olhos lindos que você tinha cantando pra mim com aquela vozinha doce a vida sem você pra mim não vale nada que Deus me perdoe mas repito Daniel eu preferia ter ido junto com você morrido com você seria melhor do que ficar aqui sozinha sofrendo penando chorando dia após dia esperando o meu dia de ir também por isso que Deus me perdoe mas repito mais uma vez a vida sem você Daniel não vale nada faltavam quatro meses três que para o Juliano completar doze anos mas veja que com a idade de doze anos ele tinha plena consciência já de que seria muito difícil chegar até os doze anos devido ao seu problema de leucemia já num estado bastante adiantado a família não era bastada não mas possuía recursos suficientes para lhe proporcionar pelo menos uma vida regular dois irmãos mais velhos que lhe tratavam bem entendiam bem da situação do irmão do Juliano e ao menos tentavam tornar sua breve passagem por aqui menos sofrível menos dolorosa o seu pai ficou surpreso quando no Natal o Juliano pediu um livro de presentes escolheu um livro de presentes ao invés de um aparelho de game de um super videogame ou um trem elétrico para poder montar na varanda da sua casa o pai ficou surpreso a mãe conhecia bem o gosto do filho pelas aventuras escritas ao invés de filmes de ficção cheio de efeitos especiais dessas coisas e foi se aproximando o Natal chegou dia 24 véspera o Juliano depois da ceia foi lá para a árvore onde estavam os presentes escolheu o seu o seu pacote abriu o seu embrulho cheio de expectativa o seu presente e todos perceberam na mesma hora que os seus olhinhos brilharam de alegria quando ele segurou nas mãos um belo exemplar de capa de couro azulada e que trazia o rosto de uma bela menina adolescente e loura que aparentava ter 12 ou 13 anos o Juliano leu por duas ou três vezes a dedicatória preparada que a mãe escreveu e naquela noite ainda deu algumas folheadas rápidas no livro nas quase 120 páginas repletas de primorosas ilustrações como tivesse apreciando a textura de cada página e sentindo gostoso o aroma do jasmin que trazia o livro um tempo depois da ceia realizada todos foram deitar todos foram dormir o Juliano ele colocou sob o travesseiro do seu quarto aquele livro e pegou no sono mas prometeu começar a ler no dia seguinte antes de dormir as leituras dia de natal dia 25 de dezembro a família saiu para um passeio todos saíram para lanchar para comer uma pizza ali mesmo perto da casa no bairro onde moravam retornando perto das 5 horas da tarde o Juliano já correu para o banho tomou seu banho já vestiu seu pijama amarelo veja bem o detalhe colocou o seu pijama amarelo com círculos negros recebeu um beijo do pai um beijo da mãe e então tomou o rumo do seu quarto com a intenção de começar de iniciar a gostosa leitura do livro ganho de presente de natal Juliano sentou na beira da cama ainda à distância percebeu ou viu os seus dois irmãos saírem em suas motos ao encontro das namoradas era natal os pais ficaram na sala atentos à televisão ao noticiário e o Juliano ficou lá no quarto folheando o livro que havia ganho de presente no natal veja quando o Juliano chegou à décima página daquele livro lá fora começa a cair uma chuva fina mais ou menos oito e meia da noite quase nove da noite ele já estava na página de número setenta e cinco daquele livro e naquela página a página setenta e cinco apreciando a figura de uma bela jovem sentada numa cadeira de balanço que abraçava um lindo buquê de flores que havia recebido de Gustavo o Gustavo filho do jardineiro do Orpanato onde aquela jovem morava a chuva continuava caindo agora mais forte chovia mais forte era mais torrencial quando de repente um raio iluminou toda a região o transformador lá da rua explodiu e a casa então ficou às escuras acabou a energia todos ficaram sem força o Juliano então nessa hora escorregou para a posição deitada ele abraçou aquele livro aberto ele fechou os seus olhos repassou os fatos em sua mente da onde ele tinha lido desde o começo da página um até aquela parada na página setenta e cinco Angelina a moça da capa daquele livro era filha de um traficante de drogas que morreram num tiroteio a mãe era uma dançarina de cabaré e deixou a filha com uma prima que então a colocou no orfanato e como essa prima não tinha como não podia apagar a estadia da garota ela então cresceu ali naquele orfanato quase que como uma escrava daquele lugar ela trabalhava duro bastante perto de doze horas por dia sem recompensa equivalente era trabalho trabalho perto de doze horas por dia como se fosse uma escrava daquele orfanato daquele lugar e quando completou treze anos foi quando ela conheceu então o Gustavo de quinze anos o Gustavo o filho do jardineiro que visitava o orfanato duas vezes por semana pelo menos era a história que o Juliano tinha lido até ali por ser tímido o Gustavo na história no livro ainda não revelara sua paixão por ela e após dois meses dois meses de contato ele então lhe deixou o buquê no armário de limpeza da cozinha e junto um cartão contendo apenas o nome dela desenhado com pétalas de margarida mas a Angelina claro ela sabia da onde vinha ela sabia a origem daquelas flores também simpatizava com aquele jovem que lhe ajudava a sobreviver dentro daquele universo triste gelado frio aquele orfanato o Juliano ele entendeu tudo que tinha no livro tanto que ele desejou estar no lugar daquele menino no lugar do Gustavo nem que fosse por um momento sequer só para roubar um longo beijo da sua bela princesa poder lhe viver para ser forte resistir as dificuldades que a tornaria uma mulher de fibra e de repente lá fora aquela chuva um outro raio um trovão mais forte agora fez com que o Juliano abrisse os olhos ele havia pego no sono abriu os olhos o coração dele bateu mais forte quando a Angelina estava ali a Angelina estava ali sentada na poltrona ao seu lado no seu quarto com um belo sorriso nos lábios e ela falou com a doce voz que ele imaginava na leitura não se assuste Juliano não se assuste eu sei o seu nome eu li eu vi na dedicatória desse livro o seu nome e a minha história Juliano ela foi criada há mais de 80 anos há mais de 8 décadas todos que leem a minha história se imaginam participando dela de algum modo de alguma forma por ser carente bem que esperei conhecer alguns amigos com quem pudesse conversar porém jamais alguém entrou no livro para me dar o prazer da sua companhia como você portanto hoje resolvi sair do papel e conhecer você pessoalmente como a luz acabou se você quiser eu mesmo lhe conto todo o resto dessa história todo o restante dessa história o Juliano rapidamente ele saiu da cama assustado mas ele se acomodou emocionado no colo da sua amada da Angelina que suspendeu a cabeça dele de forma a conseguir encostar seus lábios na boca carnuda dele e ele então pôde sentir o gosto da cereja que tanto ele sonhou que tanto ele apreciava era quase meia noite quando a energia voltou perto de meia noite quando a luz voltou o pai o pai do Juliano notou a luz acesa no quarto do filho com a volta de energia claro imaginou que ele já estivesse dormindo foi até lá abriu a porta e ouviu o mal acomodado na poltrona do lado da cama com o cobertor manchado de batom servindo de travesseiro ele chegou mais perto e percebeu que o corpo do filho estava gelado e sentiu que o corpo do filho estava inerte e o seu coração havia parado de bater quando a esposa se aproximou com lágrimas nos olhos ele então informou Deus havia levado o anjo para descansar no paraíso aquela mãe se inclinou então com as pernas trêmulas para o último abraço ao filho querido ao filho amado quando o seu pé esquerdo tocou sem querer no livro que estava caído sobre o tapete do quarto ela baixou se agachou e o recolheu com muita delicadeza e antes de fechar ela observou a página setenta e cinco contendo uma bela jovem sentada numa cadeira de balanço tendo ao colo uma criança toda vestida de amarelo cujo tecido era ornamentado com círculos pretos do jeito que seu filho estava vestido era natal dia de natal vinte e cinco de dezembro tchau Como no livro, o Juliano adormeceu para sempre nos braços de Angelina. Angelina, o personagem daquele livro, daquele presente de Natal. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu quero começar o meu relato fazendo uma pergunta. Para quem estiver ouvindo, você conhece alguém mais, além dele, Jesus? Capaz de escrever certo por linhas tortas? Não? Então eu também não conheço. Mas eu confesso que por muito tempo na minha vida eu duvidei disso. Duvidei de tanto ver a injustiça, a dor, o sofrimento espalharem-se, feito uma doença, feito um câncer. Afinal de contas, eu me perguntava às vezes, onde está a famosa justiça divina? Mas hoje, hoje é noite de Natal. E na noite de Natal estamos numa grande festa que sempre dou nessa ocasião. É hora de abrirmos os presentes. É o momento mais esperado da noite. É noite de Natal. Meu filho mais velho, recém-casado, chegou da viagem de núpcias, especialmente para a festa, juntamente com os seus sogros. Meu filho Caçula e a minha filha estão um pouco chocados devido aos acontecimentos que eu vou narrar a partir de agora. Mas, ao mesmo tempo, estão ansiosos, como todos nós, pelas surpresas que receberemos de presente ainda essa noite. Mas, vamos aos fatos. Sou médico. E como médico, trato de pessoas. Mas, aos poucos, passei a acreditar mais na medicina do que em qualquer outra coisa que possa ser explicada à luz da ciência. Por conta dessa falta de fé, eu fui contaminando sem perceber a minha família inteira. E, devido a essa contaminação, meus filhos acabaram também afetados. Dois rapazes e uma moça. Meus filhos foram crescendo, acreditando que não valia a pena fazer esforço ou esforços pessoais para melhorar as coisas. Ela, principalmente ela, a minha filha, era mais intolerante com as camadas sociais menos favorecidas. Então, eu mandei essa minha filha para o Canadá. No intercâmbio cultural, ela viveu lá no Canadá por um ano. Depois disso, por livre e espontânea vontade, ela resolveu ficar por lá por mais quatro anos. Então, ao todo, cinco anos de Canadá. Quando, enfim, ela regressou, eu percebi que nada, nada havia mudado no seu comportamento. Até o contrário, o contato com uma cultura mais evoluída acabou por deixar na minha filha ainda mais marcas de falta de humanidade. Ela ficou menos humana do que já era. Mesmo eu, que nunca fui lá um sujeito engajado em questões sociais, eu achava que a minha filha estava exagerando. Ela exacerbava, de vez em quando, em suas opiniões de apoio a certas formas de racismo. É, a minha filha estava mais racista do que nunca. A exclusão social. Olha, não vale a pena comentar aqui os seus argumentos. Todos técnicos e lógico com os quais ela defendia as suas ideias. A verdade é que eu comecei a me preocupar seriamente com o desenvolvimento da personalidade da minha filha. E bem lá, no fundo do meu coração, eu comecei a desejar que algo a fizesse mudar. Mudar a visão dela do mundo. Mas eu sabia também que nada faria mudar nas suas ideias. Uma das coisas que estava tornando difícil a nossa convivência, a nossa convivência, eu digo, minha com ela, era a hostilidade que ela demonstrava em relação a uma empregada doméstica que tínhamos na nossa casa. Era uma moça de mais ou menos uns 25, 26 anos. Portanto, 5 anos apenas mais velha do que a minha filha. Desde que ela regressara do Canadá, ela já tinha me pedido várias vezes que eu mandasse essa moça embora. Que eu a dispensasse. Mas eu jamais faria isso. Porque essa moça estava conosco há um bom tempo e ela era da nossa inteira e total confiança. Ah, pai, para com isso, pai. Em negros não dá para confiar, pai. Não dá. O senhor sabe disso. E repetia minha filha constantemente. Mais cedo ou mais tarde, pai, ela vai aprontar. Você vai ver. Você vai ver. Mais cedo ou mais tarde, ela vai aprontar. Foi então que, a uma semana do Natal, quando o clima na minha casa era todo de expectativa pela festa que daríamos para toda a família, aconteceu o inevitável. Minha filha se desentendeu com a empregada. Era por volta de umas 8 horas da noite. Estávamos eu, a minha esposa e meu filho caçula na sala, tratando dos últimos detalhes da festa natalina, quando nós escutamos os gritos que vinham do quarto da minha filha, no andar superior. A minha filha gritava e a moça que trabalhava em casa, a empregada, respondia, Eu não sou ladrona. Eu nunca fui ladrona. Não sou ladrona. Eu não sou ladrona, senhor ouviu? Gritava a doméstica. Ao mesmo tempo em que ela gritava, ela chorava. Eu não sou ladrona. Enquanto que a minha filha, Cala a boca! Cala a boca! Eu sei o que eu estou falando, eu não ia inventar uma coisa dessas. Você roubou! Você roubou! Cala a sua boca! Corremos todos, escada acima, e encontramos a moça descendo a escadaria, correndo e chorando. Subimos até o quarto, e vimos a nossa filha atirando os travesseiros contra a parede, enraivecida, enquanto gritava, Ladra, sua burra! Ladra! Nem falar direito, você sabe! Não é ladrona que se fala, é ladra! Ladra! A minha esposa tentou acalmar a minha filha, mas ela livrou-se do abraço da mãe e saiu porta afora ainda gritando, aquela safada roubou meu brinco de brilhantes! O brinco de brilhantes que eu ganhei na formatura no Canadá! Eu guardava no estojo dentro do meu guarda-roupas, e nem o estojo está lá! Já revirei o quarto inteirinho, há uma semana ainda mexi nele, eu tinha certeza que estava aqui! Os brincos estavam aqui! Eu falei para o Zilo, que eu usaria os brincos na festa de Natal! Droga! Ela roubou! Ela roubou! Só pode ter sido ela! Quem mais faria isso? Xingava a minha filha, enquanto que saía batendo violentamente a porta. Zilo! Afinal de contas, apareceu na história quem é o Zilo. Zilo é o apelido do meu filho mais velho. Zilo, ele é artesão, e ele possui uma pequena loja, onde fabrica joias personalizadas. Zilo, ele se casara recentemente e estava viajando. Só voltaria no dia 23 de dezembro, à noite, para a festa. Zilo, não acredito que isso esteja acontecendo, falou a minha mulher. Eu não acredito que isso esteja acontecendo dentro da nossa casa, falou a minha esposa. E na véspera do Natal, justo agora, nessa época, Oh, meu Deus, que coisa triste. Duvido que a Zilda tenha feito isso, disse o meu filho caçula. Nunca sumiu nada aqui em casa, papai. Nunca sumiu nada aqui em casa, mamãe. A Zilda não fez isso. Sempre há uma primeira vez, disse eu. Sempre tenho uma primeira vez, eu respondi, demonstrando claramente onde estava a origem do comportamento da minha filha. Eu também era assim. O resultado de toda essa confusão foi que ficamos sem a empregada doméstica justamente quando mais precisávamos dela. A moça foi embora sem nem ao menos se despedir. Sequer o saldo do seu salário, ela reclamou, o que nos induziu a pensar que talvez a nossa filha tivesse razão. Afinal de contas, com um par de brincos, de diamantes para vender nas bocas, quem é que precisa do resto de um mísero salário? Quem é que precisa? Três dias se passaram depois desse incidente, durante os quais todos nós reviramos a casa, a casa inteira, 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 a procura dos brincos. Nada, 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 nada. Como diz em inglês a minha filha, nada, sem resultado. Tive que admitir que os brincos não estavam mesmo em casa. E meio a contra gosto, eu fui forçado a acompanhar a minha filha a uma delegacia de polícia para dar queixa do roubo, já que se tratava de uma peça muito valiosa. A peça era muito cara. Eu estava particularmente irritado, afinal, era dia 23 de dezembro. Eu estava irritado não pelo ódio à empregada que minha filha demonstrava, que aliás, eu considerava um pouco exagerado, especialmente às vésperas de um Natal. mas eu estava irritado pela perda do clima natalino que se fora da minha casa. Chegamos a considerar o cancelamento da festa, mas decidimos mantê-la para não piorar ainda mais o baixo astral. Então, fomos ela, a minha filha, o meu caçula e eu, a delegacia para registrar um BO contra Zilda empregada. Ah, eu não sei, mas eu ainda não acredito que a Zilda tenha feito isso, falava o meu filho. Você é ingênuo, é o que você é, você é um ingênuo, acredita demais nas pessoas. Você não sabe nada ainda da vida, vai, você ainda está nas fraldas, dizia minha filha ao irmão. Ela, como se tivesse tanta idade assim, ela com os seus 20 anos de idade, como se ela tivesse uma vasta, larga experiência de vida. Mas, logo, logo, eu saberia que mesmo os meus 50 anos de idade, ou, se 70 eu tivesse, nada contam como experiência de vida, se passarmos a existência, repetindo, as mesmas ideias dos 20 anos. O caminho para o 50º DP nos forçava a passar pela estrada das lágrimas e, por conseguinte, praticamente por dentro de Heliópolis, a maior favela paulistana e a maior também da América Latina. nós, eu detesto esse caminho, falou a minha filha, é pobreza por tudo que é lado, o país, miserável esse, um bando de safados ricos no poder e o povo, o povo morando em tocas, como ratos, como bichos. acho que uns 200 anos de desenvolvimento separam o Brasil do Canadá. Aff, se eu soubesse, teria ficado por lá e os dois países foram descobertos ao mesmo tempo, só que um se desenvolveu, o outro, credo, o outro é o Brasil. não, eu, eu não comentei nada para não criar mais polêmica ainda e também porque lá no fundo eu concordava com o que minha filha estava falando, mas meu filho não, meu filho estava irredutível. Ô pai, só vai me perdoar, mas a Zilda não, a Zilda não faria isso, pai, de jeito nenhum. Vamos levar a polícia à casa dela, dizia a minha filha, a minha filha não perdoava, vamos levar a polícia à casa dela, aí você vai ver, aí você vai ver aquela negrinha pilantra entregar tudo, entregar o jogo e entregar tudo, aí você vai ver. Eu ia dizer qualquer coisa, mas o semáforo fechou e eu tive que parar o meu carro. À minha frente tinha mais ou menos uns cinco carros, uns cinco carros à minha frente. lá vem aquele bando de moleques encheu o saco, tentando limpar o para-brisa, disse a minha filha. Mas os moleques ficaram nos carros à nossa frente, tinham uns cinco carros. Então, um menino negro, de mais ou menos uns oito anos de idade aproximadamente, ele estava distoando da turma, diferente de todos os outros. Aquele menino saiu de baixo de uma marquise e com passos vacilantes, ele veio até a janela do nosso carro, onde ele ficou a olhar-me intensamente e em silêncio. não temos dinheiro, gritou a minha filha, vai embora. Nós não temos dinheiro, pode ir circulando, pode ir embora. Eu levantei a mão, pedindo que a minha filha parasse de falar, porque algo naquele garoto me chamou a atenção. não, ele não estava mal vestido, ou digo, ele não se vestia com andragios, como os outros meninos. Notei que seus cabelos não estavam sujos, seus dentes eram bem cuidados e limpos. Pai, pai, não dê trela para essa gente, ele deve estar nos distraindo, ou talvez marcando o nosso carro com chiclete, para que outros nos assaltem, pai. Pai, pai, parece bobo, pai. O menino continuava a me olhar e me olhava intensamente, de maneira perturbadora e de repente eu notei que duas lágrimas escorreram dos olhos do menino. Duas lágrimas. O menino chorava. Aquilo, por incrível que pareça, me tocou o coração e eu falei, Oi, o que que você quer? Eu olhei para o menino, o que que você quer? Eu perguntei enquanto eu olhava em volta para ver se de fato a minha filha não teria razão, se haveria algum assaltante. O menino então baixou aquele olhar que me queimava a alma e entre soluços falou Eu não sei pedir esmola. A minha mãe nunca me deixou fazer isso. E por que você está fazendo? Eu perguntei para ele. Porque ela me pediu. a minha mãe me pediu ela está doente a minha mãe não consegue caminhar e nós não temos dinheiro nenhum. Eu voltei a analisar o garoto. Ele calçava sapatinhos e meias limpas. Sua camiseta trazia uma foto da seleção brasileira de futebol. essas camisetas não eram baratas como também não era barata a bermuda com grandes bolsos que ele usava. Sua mãe cuidava bem dele sem dúvida. Não deviam ser assim tão pobres tão miseráveis. Mas a menção à doença despertaram o meu instinto médico. E ele falou mais alto o semáforo abriu e intrigado eu fiz então uma coisa inexplicável e disse sem pensar direito nas minhas palavras vem cá por favor entra aqui no carro vem cá entra aqui entra aqui no carro por favor pai pai você enlouqueceu pai pai você ficou louco fica quieta por favor fica quieta eu falei para minha filha fica quieta por favor esse garotinho não é não é mendigo não é ladrão entra aqui por favor estou te chamando vamos ver sua mãe o garoto enxugou as lágrimas com as costas das mãos entrou no carro sentando-se no banco de trás ao lado do meu filho e eu perguntei onde você mora naquela rua naquela rua apontou o menino pai pai isso é um golpe pai pai vão nos assaltar pai gritou a minha filha em pânico pai que trouxa que você é parece que nasceu ontem vão nos assaltar por via das dúvidas passei direto pela rua que o garoto apontou e dei uma longa volta de várias quadras chegando ao local onde ele morava mas pelo outro lado da rua sei lá que estranha força me obrigava a correr esse risco desnecessário desembarcamos eu meu filho e seguimos o garotinho rua acima a minha filha decidida ficar no carro mas o medo de ficar sozinha foi maior e logo ela estava a caminhar e resmungando ao nosso lado pai você ficou louco pai você está maluco pai onde você está se metendo pai dentro da favela pai você está louco dentro da favela o garotinho nos levou por uma servidão um estreito caminho que margeando o muro antigo ligava a rua aos fundos de uma casa velha chegamos então a um pequenino atrio sem nenhum atrativo mas bem cuidado no canto do terreno havia uma meia água feita de tijolos sem argamassa uma cozinha e um quartinho separados por uma cortina de plástico vermelho era tudo no que consistia a casa havia louças sujas numa pequenina pia mas no geral as coisas estavam relativamente em ordem eu estava surpreso com a pobreza do local mas também com cuidado e a ordem que as coisas na casa estavam perguntei para o menino onde está tua mãe cadê a sua mãe sem responder o garotinho ele puxou a cortina afastou a cortina e apontou para uma cama onde dormia uma pessoa coberta com um grosso cobertor apesar do calor com o instinto médico a flor da pele eu percebi que a coisa era séria entrei no quarto acompanhado de minha filha porque pedi que o caçula ficasse do lado de fora cuidando do menino do garotinho a mulher estava deitada de lado de costas para nós e respirava pausadamente com o rosto iluminado pela luz que vinha da pequenina janela ajudado por minha filha virei-a sobre a cama e quando eu virei a mulher sobre a cama a minha filha deu um grito e recuou como se tivesse visto um fantasma a mulher sobre a cama é a Zilda pai pai é a Zilda a mulher sobre a cama era a Zilda meu Deus era a Zilda a nossa ex-empregada a nossa ex-empregada doméstica em sua mão direita ainda tinha gilete com a qual cortar o pulso esquerdo arranquei arranquei o cobertor de cima da Zilda e vimos a grande mancha de sangue que empapava os lençóis baixei rapidamente o banco do carro gritei instantaneamente para o meu garoto que esperava fora da casa é uma emergência é uma emergência ela cortou os pulsos é uma emergência enquanto o caçula disparava para o carro rasguei em tiras aquela cortina da casa era uma cortina de plástico e improvisei um torniquete no braço de Zilda ela tinha perdido muito sangue estava pálida seu corpo estava flácido e mais frio do que deveria essa hipotermia muito me preocupou porque talvez tivéssemos chegado tarde demais se a pessoa baixa muita temperatura ela não se recupera mais ela pode morrer a qualquer instante tomei-a nos braços e saí correndo da casa enquanto eu gritava para minha filha que estava em choque a minha filha estava em choque faça alguma coisa traga o garoto vamos para o hospital o hospital de São Caetano é o mais próximo é o mais perto corre corre traz o menino usei a minha autoridade médica e meu nome bem conhecido para que ocorresse o pronto atendimento sem muitas formalidades e internei Zilda por minha conta na UTI do hospital onde ainda se encontra graças a Deus já fora de risco fora de risco de vida quanto ao garotinho eu o levei para a casa de uma das suas tias depois de dar a ele e aos seus primos muitos presentes fiz questão disso comprei bastante coisa para ele e para os primos minha filha ficou chocada por saber que Zilda atentara contra a própria vida na verdade todos nós ficamos chocados ao saber que ela mantinha um filhinho de oito anos ela nunca nos dissera nada sobre o assunto provavelmente por medo de ser demitida pobre gente que como disse Chico Buarque numa das suas músicas vai em frente sem nem ter com quem contar é verdade segue em frente sem nem ter com quem contar me comovi ao ver o esmero com que ela cuidava daquele filho com os bons princípios que ela lhe transmitia e com o esforço que devia fazer para mantê-lo no caminho correto mesmo vivendo num gueto de uma favela que é o berçário de futuros delinquentes minha filha entretanto mesmo chocada não perdoar a Zilda pelo roubo não não perdoara tentando parecer dorona ela frisou uma coisa não tem nada a ver com a outra uma coisa não tem nada a ver com a outra ladra é ladra e quem tenta se matar mostra que não tem moral e nem coragem para encarar as consequências dos seus atos ô pai eu não vou perdoar não não vou perdoar eu vou denunciá-la mesmo assim porque eu quero o meu brinco de volta pai eu quero o meu brinco de volta o brinco o brinco nessa confusão eu até tinha me esquecido do tal brinco nem tentei de suadi-la de denunciar a Zilda porque eu também tinha dúvidas se isso deveria ou não ser feito em todo caso concordamos em nada dizer ao Zilo na noite de Natal o meu outro filho mais velho não falar nada para o Zilo na noite de Natal para não estragar mais ainda o clima da ocasião e sua felicidade de recém-casado além disso eu achei que a minha boa ação de Natal já estava feita mas sabe-se lá quão poderosos são os mecanismos que entram em funcionamento para ensinar-nos as grandes lições da vida então eu fui ao piano e no piano eu comecei a tocar noite feliz noite feliz noite feliz noite feliz ó Senhor Deus de amor uma das duas únicas músicas que eu sei tocar o piano a outra é parabéns a você e todo mundo começou em casa a trocar presentes e a se abraçar meu caçula meu filho mais novo ele foi para o centro da sala e abriu seu presente a última palavra em videogame que eu lhe comprara no exterior fez uma festa pai você é demais que presente pai esse nem tem no Brasil na vez da minha filha ela ergueu o braço tendo um pequeno embrulho na mão para os recém-casados disse ela para os recém-casados falou a minha filha a esposa do zilo abriu o presente e era um lindo camafeu de madre pélula e marfim feito por uma tribo de índios do Canadá meu filhão fez a maior festa e ele falou dirigindo-se a irmã minha mana querida olha rebusquei minha loja mas o que se pode dar a uma joia como você é minha irmã fiz o que foi possível agora veja se você gosta falando isso meu filho zilo o mais velho entregou para minha filha uma linda caixa onde a minha filha retirou dela uma pulseira lindíssima uma gargantilha lindíssima também com três pequenos brilhantes e os brincos desaparecidos os brincos roubados os brincos desaparecidos todos todas as peças todas as peças formavam um belíssimo conjunto uma com as outras ficamos pasmos e meu filho falou mano desculpa por eu ter levado seus brincos emprestados por alguns dias e por não ter conseguido colocá-los no lugar a tempo é que tinha que ser uma surpresa para você por isso eu não quis lhe falar nada eu precisava deles para fazer as outras peças que eu queria que as peças ficassem exatamente iguais aos brincos espero que você não tenha ficado chateada por isso meu Deus a Zilda não tinha roubado absolutamente nada meu filho o mais velho o Zilo tinha pegado os brincos como exemplo para confeccionar as outras peças minha filha começou a chorar o Zilo num momento achou que talvez ela estivesse chorando pela emoção dos presentes também era por isso mas quem acompanha essa minha história desde o início sabe a razão das lágrimas e eu comecei a chorar minha mulher começou a chorar o meu filho meu caçula que havia ganho o videogame começou a chorar só não choravam a induzi-lo e a minha nora porque ainda não tinham entendido mas logo eles ficaram sabendo naquela noite ainda naquela noite aproveitando a abertura que eu tinha com o pessoal do hospital São Caetano fomos fazendo uma visita a Zilda que graças a Deus tinha melhorado pedimos perdão a ela todos a família inteira e especialmente a minha filha todo mundo pediu perdão para ela e eu no meu papel falei olha Zilda eu não sei qual vai ser a sua atitude a sua reação mas a nossa casa continua à sua disposição quando você quiser voltar se é que você quer voltar se não quiser eu prometo que lhe arranjo um emprego ela chorava e me agradecia ficamos um bom tempo no hospital e quando retornamos para casa o dia já amanhecia aproveitamos o embalo e fizemos uma visita ao filho da Zilda o garoto de oito anos o Beto era assim que ele era chamado pela Zilda Roberto o seu nome estava com os primos na casa de uma tia e nós fizemos questão de ir lá dar um abraço nele nos primos e complementamos com panetones com doces e quitudes ainda ao dia de Natal deles a Zilda a Zilda por uma questão de honra e de maneira correta não se sentia mais preparada para trabalhar na nossa casa ela eu tenho que respeitar isso nela ela ela não queria mais trabalhar na nossa casa e tinha os seus motivos para isso mas eu consegui um emprego para ela na clínica na clínica na qual eu era sócio e ela entrou lá na clínica fazendo limpeza mas acabou sendo promovida recepcionista e até hoje ela trabalha na recepção da mesma essa é minha história a história que eu faço questão de contar num dia como esse para que as pessoas reflitam a respeito dos cuidados que devemos tomar com julgamentos precipitados o autor desse texto J.B. Xavier J.B. Xavier parabéns pelo escrito pelo texto pelo exemplo pela lição Natal 1996 é Natal nos aproximamos do fim do ano do fim da década do fim do milênio São transcorridos 1996 anos da era cristã Natal comemoração do nascimento do menino Jesus Natal dia de festa de presentes de amor luzes cores sons é Natal os corações estão em festa os lares estão em festa porque ele chegou a 1996 anos nasceu o salvador da humanidade nasceu Jesus de Nazaré o mundo está vivendo em clima de Natal vejamos como está o coração de uma mãe em 1996 Celina é o seu nome entremos em sua casa que é modesta mas que é cuidada com esmero e amor em um canto da sala uma árvore de Natal com suas bolas coloridas seus anjos e estrelas o papai noel e o pisca pisca iluminando também o pequeno presépio ali está no seu berço de palha o menino Jesus ao seu lado sua mãe a Virgem Maria e seu pai o carpinteiro Celina por um instante olhando emocionada o menino Jesus pede forças a doce mãe de Jesus enquanto diz ao seu filho Estevão meu filho não fale assim se hoje não temos dinheiro para comprar a bicicleta que você tanto quer é porque seu pai está muito pouco tempo no serviço e a mamãe está sempre doente não pode ajudar em nada tenha paciência não fale assim falo sim mãe falo porque foi sempre assim todo ano é isso você promete o ano inteiro que vai me dar um presentão no Natal seu passar de ano eu passo e você sempre tem uma desculpa não, não não é desculpa é a verdade seu pai perdeu o emprego e demorou muito para arranjar outro e agora agora que ele começou como motorista particular precisamos ter paciência o pai nunca se esforçou para progredir para melhorar na vida entrou no primeiro emprego e pensou que ia ficar até morrer deu no que deu levou um pontapé do patrão no traseiro e agora tem que esperar a justiça pois sim se fosse eu acabava com aquele cara filho oh meu filho hoje é Natal tire do seu coração a raiva a mágoa e saiba esperar por dias melhores dias melhores dias melhores eu não quero se perder eu me esforcei passei de ano e quero o que vocês me prometeram uma bicicleta eu não estou pedindo nenhum absurdo ou vocês querem que eu vá roubar para ter o que eu quero não diga isso não diga isso Estevão Jesus fica triste com a gente pois que fique não sei o que ele veio salvar no mundo só se veio salvar os ricos para ficarem mais ricos porque os miseráveis como a gente não salvou porcaria nenhuma calma calma filho calma quem sabe o seu pai chega com algum dinheiro e assim juntos teremos um Natal feliz você é mesmo uma sonhadora Natal feliz na miséria em que estamos só você mesmo olha eu vou sair eu não aguento mais esse papo não aguento mais ficar aqui esta casa me sufoca o meu filho o meu filho assim Estevão o filho rebelde saiu para a rua em busca de emoções diferentes que anestesiassem mais ainda sua cabeça e o seu coração de jovem egoísta e ambicioso Selina sua pobre mãe chorando desconsolada e triste ajoelhou-se diante do pequeno presépio e começou a rezar Menino Jesus amor misericórdia guardai o meu filho de todos os males tirai do seu coração a raiva o desencanto pela nossa situação Ele está tão decepcionado porque o pai porque o pai não pode dar-lhe a bicicleta que ele tanto quer neste Natal e não é por culpa do meu marido o senhor que os tempos estão difíceis para um chefe de família que esteve tanto tempo desempregado eu dou-se mãe de Jesus dá-me forças para suportar todas as adversidades da vida com paciência e esperança eu confio em vós Nossa Senhora Abençoar meu marido meu filho e o meu lar Amém Nossa Senhora me dê a mão cuida do meu coração da minha vida do meu destino do meu caminho cuida de mim Vamos agora nos aproximar daquele menino que sorrindo corre por entre os carros de uma avenida muito movimentada dizendo para aquelas pessoas Feliz Natal Tia Me dá uma moeda Feliz Natal Você quer uma moeda? É tia Eu quero comprar um presente de Natal para minha mãe Me dá uma moeda Você quer dar um presente para sua mãe de Natal? E você O que vai querer ganhar de presente? Eu não quero nada não tia Eu tenho tudo Eu tenho a minha mãe Tenho os meus irmãos Tenho os meus amigos para jogar bola Eu posso correr brincar E a minha mãe coitada não pode andar fica sempre sentada numa velha cadeira de rodas Mas ela é tão alegre Tia Me faz tanto carinho Verdade E onde é que você mora? Ah, eu moro ali naquele morro num barraco pintado de branco Minha irmã mais velha cuida da caçulinha disse que a minha mãe perdeu as pernas um desastre E eu que já sou homem cato papel e papelão com o seu Zé Hoje ele me deu folga porque eu quero comprar o presente de Natal que eu e os meus irmãos vamos dar pra nossa mãe E o que é que você quer dar pra sua mãe? Um vestido? Ah, não, tia Ela quer muito um terço E eu estou pedindo pra completar o dinheiro e comprar um terço lindo, lindo que eu vi ali naquela loja Dá uma moeda pra mim, tia Me dou, sim Ou melhor Vamos até a loja que eu vou comprar o presente de Natal pra você dar pra sua mãe Verdade, tia Oba A tia é legal mesmo Feliz Natal, tia Feliz Natal, meu filho Feliz Natal, meu filho Como aquela senhora gostaria de poder dizer isso ao seu próprio filho Parecia mentira Quantos anos já se passaram E ela ainda sentia aquela mesma emoção de ter o seu filho em seus braços lhe dizendo Feliz Natal, mamãe Aquele menino de rua que lhe pedira sorrindo e meigamente Me dá uma moeda, tia Lhe trazia muitas recordações de seu filho que partira tão cedo logo depois de um Natal atingido por uma bala perdida enquanto passeava na sua bicicleta nova Enquanto se dirigia para a loja segurando na mão daquele menino desconhecido muito emocionada mais uma vez ela se recordava de tudo Nunca houve revolta naquele coração de mãe Apenas dor muita dor e sempre que se aproximavam as festas do Natal as saudades do seu querido filho aumentavam muito mais Absurta em suas lembranças ela foi despertada pela voz meiga e doce daquele menino que lhe disse sorrindo Veja, tia não é lindo esse texto? É sim É muito bonito Minha mãe tinha um texto que foi da minha avó mas ela perdeu quando deu uma enchente no outro barraco que nós morávamos Você sabe orar? Sei sim Todos os dias minha mãe chama a gente para rezar Aí nós agradecemos a saúde a comida o barraco que temos e os amigos que ajudam a gente Saúde? Mas sua mãe não está numa cadeira de rodas Tá Mas é só isso Ela tem saúde e nós também Desde que o pai morreu tia nunca faltou comida para nós Eu acho que ele ajuda a gente lá de cima Eu acho que sim E Nossa Senhora também Ela é devota de Nossa Senhora Aparecida E você? Meu amigão mesmo é Jesus Olha, tia Que bonito menino Jesus ali no bercinho de palha com a mãe dele o pai e uma poção de bichos à sua volta E a estrela como brilha É assim muito bonito este presépio Mas vamos comprar o terço para sua mãe Como é mesmo o seu nome? Paulo Paulo de Tarso E o seu? O meu? Tia Tia Maria Natal 1996 Natal Aquele homem de cabelos levemente grisários olhar triste por não poder fazer quase nada pela sua família neste Natal parou o carro que dirigia à porta daquele barraco pintado de branco onde mora Paulo de Tarso sua mãe e seus irmãos A figura alegre logo surge à porta e o homem diz Menino 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 Sim É você vem cá Você é o Paulo de Tarso? Eu sou tio E você quem é? Sou o papai noel Eu trouxe presentes para você e seus irmãos e para sua mãe uma cadeira de rodas É legal tio Legal Olha Aqui estão os presentes E tem uma cesta de Natal tão grande que eu acho que dá para você convidar os seus amiguinhos Mas que bom Mas que legal Olha o tio Ajudem aqui Ajudem aqui Por favor Isso Isso Vamos Aquele homem se emocionou com a cena ao entrar naquele barraco muito lindo Uma mulher relativamente moça ainda sorrindo muito sentada em uma velha cadeira de rodas com um desbotado cobertor ao colo tinha ao seu lado uma menina de uns 12 anos carregando uma outra de uns 2 anos A mulher tinha entre as mãos um lindo terço que brilhava muito como se tivesse luz própria Paulo de Tarso carregando os pacotes com a ajuda dos amigos era só alegria Depois de ajudar a acomodar a pobre mulher na sua nova cadeira o homem se despediu emocionado Já no carro cercado pelas crianças ele pôde ainda ouvir do menino à porta do barraco Tio Papai Noel o senhor não me disse quem foi que mandou o senhor trazer todos esses presentes Foi foi a Tia Maria Até logo Paulo de Tarso Obrigado Feliz Natal Tio para o senhor para a sua família e para a Tia Maria Depois de dar conhecimento do cumprimento das suas ordens aquele homem ouviu sua patroa falar-lhe com uma doçura como ele até então ainda não tinha observado Seu Ricardo mesmo o senhor estando há pouco tempo em minha casa eu quero que o senhor saiba que eu estou muito contente com o seu trabalho e com a sua dedicação Muito obrigado Eu sei que vem de uma fase difícil da sua vida e que aceitou com humildade uma função modesta por estar há muito tempo desempregado mas que o senhor tem competência para outros cargos Eu estou sabendo da sua lealdade também ao antigo patrão e para o começo do ano o senhor terá uma oportunidade profissional em uma das minhas empresas Puxa, obrigado Falaremos disso no começo do ano Por hoje eu quero que aceite essa gratificação como presente de Natal e leve essas lembranças para sua esposa e seu filho Todos esses pacotes que aí estão são para o senhor e a sua família Pode levar o carro seu Ricardo Por hoje não vou usá-lo mais E Feliz Natal seu Ricardo Feliz Natal para a senhora também Obrigada Que Jesus abençoe o seu lar Muito obrigado madame Ah, hoje nada de madame Tia Maria Apenas Tia Maria Feliz Rindo Seu Ricardo entrou em sua casa com muitos pacotes cesta de Natal e um presente muito especial Ao ver a esposa querida na sala ao lado da árvore de Natal e do pequeno presépio iluminado falou-lhe emocionado Celina Celina Onde está o nosso filho? Meu querido Mas o que é isso? Como foi que você conseguiu comprar tantas coisas? Está cheio de pacotes Deixa eu me ajudar São presentes Celina presentes O Papai Noel existe Onde está o nosso filho? Eu trouxe o presente dele A minha patroa aquela santa mulher sabendo dos nossos problemas por eu ter ficado desempregado tanto tempo fez o nosso Natal minha querida Ela mandou tudo isso e muito mais Eu quero contar tudo para você e para o nosso filho Nossa vida vai mudar Graças a Deus e a minha patroa Deus que abençoe aquela senhora por tanta bondade Mas você não me disse onde está o Estevão? Bem O nosso filho saiu muito revoltado porque eu lhe disse que neste ano não poderíamos dar-lhe a bicicleta Ele não está em casa Ricardo A noite quando Estevão chegou em casa estava cabisbaixo envergonhado do que dissera a mãe Ao ouvir do pai a narrativa do que a sua patroa fizera por um garoto de rua o Paulo de Tarso pelo empregado e pela sua família o rapaz muito emocionado ergueu-se abraçou o pai e disse-lhe Me perdoe pai Eu sou mesmo muito egoísta Não valorizo o pai e a mãe que eu tenho Você pai tem se sacrificado tanto para que eu estude sem precisar trabalhar e eu não tenho reconhecido pensando em vocês na minha vida compreendi que eu estava sendo muito infantil estava agindo como um menino e afinal eu já sou um homem eu devo ajudar vocês e me orgulhar dos pais que Deus me deu Filho agora eu tenho uma surpresa para você Uma surpresa? Sim Deixa eu descobrir esta caixa aqui Veja A bicicleta que eu queria Que bom Que bom Que bom Meu Deus Louvado seja Deus Deixa eu te dar um abraço Que Deus sempre abençoe a sua patroa Ricardo Mas olhe Aqui tem uma mensagem de Natal Leia meu filho Leia Jesus Sou aquele cara que estou aprendendo a fazer preces Ainda sou mocorongo nesse negócio Mas não estou aqui de arac nem estou dando uma esnobada Diante da sua grandeza querido Jesus Ninguém pode e nem deve comparecer em onda quadrada Vou explicar para você tudo que desejo Eu sei que meu pai sempre guinchou uma nota alta me deu a barra mansa Tenho por ele muito respeito e muito amor E rogo a sua bondade sustentar meu pai na caminhada sempre para a cabeça Mas hoje tenho mais alguma coisa a pedir Ajude o rapaz que ainda sou a não ser fechadão nem grilado Afaste de minha estrada tudo que seja fofocagem e fuzuê Não consinta que eu entre na canoa furada dos que procuram a geribita para encher o tanque ou dos que buscam a diamba para enfumaçar a cuca doente Preciso de força total para fazer bem aos outros como manda o figurino Dê para mim suas dicas a fim de que eu possa mandar bola para frente no time do serviço ao próximo Você sabe Jesus que eu estou estraçalhando o pinho cantando esta prece para a jovem mulher que amo acima de tudo na vida Devo ser um cara legal nos deveres a cumprir de modo que eu possa merecer esse tesouro Jesus Quero ser um rapaz bom e correto Você sabe por quê? Porque devo ser um presente de Deus para essa jovem mulher que amo tanto e amarei para sempre a minha querida mãe Augusto César Neto do livro Falou e Disse psicografado por Francisco Cânio Xavier Feliz Natal meu filho pai Feliz Natal minha querida Celina Feliz Natal meu amor Feliz Natal papai Feliz Natal mamãe Feliz Natal meu filho companheiros ao encerrarmos as nossas tarefas que fizemos com tanto amor aos nossos irmãos mais carentes queremos agradecer a todos e rogar ao Senhor da vida bênçãos de saúde de paz e de amor que abençoe também os nossos lares e todos os que de uma forma ou de outra contribuíram para o nosso crescimento espiritual incentivando-nos ao perdão a caridade e a fraternidade que Jesus o mestre dos mestres o amigo de todas as horas fortaleça a nossa fé e a nossa coragem para que possamos sempre juntos trabalhar servir e amar ao nosso próximo como a nós mesmos gostaria de agradecendo deixar esta prece de Natal uma mensagem de Emmanuel recebida por Francisco Cândido Xavier Senhor Jesus recordando-te a vinda quando te exaltaste na manjedoura por luz nas trevas vimos pedir-te a bênção releva-nos se muitos de nós trazemos saudade e cansaço assombro e aflição quando nos envolves em torrentes de alegria sabe Senhor que temos escalado com minâncias possuímos cultura e riqueza tesouros e palácios máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço falamos de ti de ti que vou ver-te dos continentes celestes em socorro todos que choram na poeira do mundo no tope dos altos edifícios em que amontoamos reconforto sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão destacamos a excelência de teus ensinos agarrados ao supérfluo esquecidos de que não guardaste uma pedra em que repousar a cabeça que ainda agora quando te comemoramos o natalício louvamos-te o nome em torno da mesa farta trancando inconscientemente as portas do coração aos que se arrastam na rua nunca tivemos como agora tanta abastância e tanta penúria tanta inteligência e tanta discórdia tanto contraste doloroso mestre tão só por ouvidar-vos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão estamos ricos de ciência e pobres de amor é por isso que em te lembrando a humildade nós te rogamos para que nos perdoes e ames ainda se algo te podemos suplicar além disso desculpa o nada que te ofertamos em troca do tudo que nos dás e faze-nos mais simples enquanto o Natal se renova restaurando-nos a esperança derrama o bálsamo de tua bondade sobre as nossas preces e deixa Senhor que venhamos a ouvir de novo entre as lágrimas de júbilo que nos vertem da alma a sublime canção com que os céus te glorificam o berço de palha ao clarão das estrelas glória a Deus nas alturas paz na terra boa vontade para com os homens no barraco pintado de branco no alto daquele morro vamos encontrar uma feliz mulher sentada em uma cadeira de rodas seus três filhos e alguns amigos comemorando o Natal nas mãos aquela mãe traz um terço que ganhou de presente dos filhos as crianças se ajoelham e a doce voz de Paulo de Tarso se faz ouvir mãe mãe vamos começar o terço hoje eu quero rezar também pela tia Maria quero agradecer a Deus a Jesus a Nossa Senhora da Aparecida para todos nós e também para a tia Maria a família dela e o Papai Noel que veio trazer tantos presentes vamos rezar o terço em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Amém Música Com o terço na mão, peço a voz minha Virgem Maria Minha prece levai a Jesus, Santa Mãe que nos guia Com o terço na mão, peço a voz minha Nossa Senhora Por nós todos, rogai, adeus Pai, nos pedimos agora Com o terço na mão, de joelhos no chão, nos pedimos Aliviai as tristezas e as dores Que às vezes sentimos Clareai o caminho daqueles Que vivem perdidos E olhai por aqueles Que o mundo Deixou esquecidos Santa Maria Rogai por nós Que recorremos A voz Santa Maria Rogai por nós Que recorremos A voz Nos mistérios contendo O nascer de Jesus E a alegria Na paixão Por amor Preso à cruz Sua dor e agonia Sua coroação E aos céus A ascensão No terceiro Dia Vossa coroação Junto a Deus Coração de Maria Com o terço na mão E com fé Aprendi mãe querida E aceitar a vontade de Deus É o maior bem da vida Que ajudar, meu irmão, no instante Do seu sofrimento É amar nosso próximo E servir a Deus Pai nesse momento Santa Maria Rogai por nós Que recorremos A voz Santa Maria Rogai por nós E recorremos A voz Santa Maria Rogai por nós Que recorremos Este foi um milagre de Natal Você Acredita? Acredita? Moradores de Salvador, Bahia Certa ocasião O pai resolve Que tem que ir embora da Bahia Tem que ir pra São Paulo Então vem o pai Vem a mãe E vem cinco filhos Lá tinham propriedades Venderam tudo Aqui em São Paulo Se estabelecem Alexandre, o mais velho E Letícia Começam a namorar E se casam em São Paulo Alexandre, o mais velho Tinha uma certa implicância Com o mais novo Vitor A vida vai acontecendo A vida vai passando E a mãe se orgulha Da família maravilhosa A família que não tem escândalos A família que não tem confusão A mãe sempre diz Esta família é o meu orgulho E o pai também, evidentemente Cinco filhos Uma família unida Lá adiante O casamento de Letícia Começa a não ir bem Ela confidencia com Esta que escreve a carta Catarina, a irmã E diz a irmã Que o casamento não vai no bem Mas Deus me livre Falar pra nosso pai Falar pra nossa mãe Pra todo efeito Pra mãe A família tá perfeita A filha bem casada O filho mais velho bem casado Tá tudo maravilhoso Família melhor não existe Então jamais dizer isso Para o pai ou para a mãe Porém tem problemas Do casamento O marido é mulherinho O marido é daqueles homens Tipo assim que não pode ver Um rabo de saia E ela tá segurando Ela tá segurando Aquilo tá segurando Aquilo Um dia Ela quer desabafar Quer 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 colocar pra fora Um monte de mágoa De rancor E convida a irmã Que quer falar com a irmã Quer desabafar Então a irmã Marca um barzinho E lá vão e conversam Quase já no encerramento No final Um homem aparece E começa a olhar Pra Letícia Educadamente Este homem se aproxima Da mesa E deixa um cartão Vão embora Letícia Que vivia infeliz Triste no seu casamento Telefona pra este homem Chamado Amaral E um dia Catarina vai visitar a irmã E encontra a irmã Contente Feliz Como nunca tinha visto A irmã Era um poço de tristeza De lamentações E encontra a irmã Sorrindo Cantando Alegro O que que foi O que que aconteceu Pelo jeito O casamento de vocês Agora tá dando certo Não Não Você lembra Aquele bar Quando nós fomos Eu fui me desabafar Com você Lembra daquele rapaz Eu saí com ele Eu traí Eu traí Meu marido E traí gostoso Eu tô feliz Eu tô contente Nossa Que loucura Que loucura Você fez E vou continuar Agora não Agora eu tô Agora eu tô Agora eu tô feliz Tô realizada Portanto o relacionamento Continuaria O relacionamento Paralelo Enquanto isso Em casa Papai Estava Um tanto quanto Estranhando O comportamento Do irmão Caçula O Vitor Nunca uma menina Uma garota Uma moça Vem chamá-lo Só rapazes Só rapazes Só rapazes Papai ficou Com a pulga Atrás da orelha E pediu Justamente Pro mais velho Dá uma olhada No seu irmão Não disse nada Mas dá uma olhada Acompanha os passos Do seu irmão Que eu tô sentindo Algumas coisas estranhas No ar O Alexandre Que já tinha um quê De implicância Com o Vitor Ah, mas fez isso Com o maior prazer E na noite De Natal Que mamãe e papai Faziam questão Da família toda reunida Alexandre chama o irmão Vem cá Vitor Meu irmão querido Vem cá Vitor Meu irmão Meu irmão adorado Todo mundo achou estranho Porque Alexandre Não era de tratar Vitor Assim Mas havia qualquer coisa De ironia nisso Então ficamos esperando A bomba Quase meia noite Quase ceia do Natal E ele diz Aproveitando a família toda Você não trouxe O seu namorado Vitor Vitor ficou estático Vitor ficou pálido Cadê o namorado Você tá sozinho Vitor Todo mundo Mas o que que é isso Alexandre Que negócio de namorado Ah Vocês não sabem Então Então eu trouxe Umas fotos Pra vocês verem E espalhou as fotos Cada um foi olhando As fotos Nossa 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 Era Vitor abraçando Era Vitor beijando Era Vitor se dando Vitor Vitor Era homossexual Diante daquilo Do clima que ficou Meu pai Ficou sem palavras Minha mãe Ficou extasiada Aquela revolta ali A minha irmã Letícia Foi a que mais se exaltou Você 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 é uma bicha louca Você é isso Você é aquilo Ele falou Calma 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 Antes de vocês Me mandarem embora Eu já vou indo Pode ficar tranquilos Eu sou realmente Homossexual E antes que vocês Me expulsem Eu já estou indo E ainda na porta A minha irmã Letícia Vai lá e grita com ele Vai embora mesmo Suba naquim Desapareça Sua bicha E Aí meu pai Também xinga Minha mãe Ele volta e diz Eu já estava indo embora Vocês não precisavam Fazer isso Que estão fazendo Eu não vou sujar Macular Ou eu não iria Macular Sujar o nome da família Tudo bem Eu já estou indo embora Mas vocês Diante de tudo isso Que está acontecendo Cala a boca Isso Aquilo Fica quieto Vai embora Fora Fora Eu um dia Gravem Eu voltarei Eu vou me vingar Quando ele disse isso O pai já se levantou Para tirá-lo a força Meu irmão Alexandre também Ele foi antes Que se usasse de força bruta Foi embora Sumiu A festa Na verdade Não teve festa Acabou antes de começar A ceia daquele natal Eu ainda chamei Por Vitor Afinal Era nosso irmão E eu particularmente Não concordava Com aquela agressão Com aquela brutalidade Toda Dos meus irmãos Irados Com ele Mas ecoava Naquela sala A última frase Que ele Vitor disse Eu ainda vou voltar Um dia E vou me vingar Letícia Ainda gritou Você é ridículo Você é indecente Ele olhou para Letícia E voltou a dizer Eu vou me vingar Nunca mais soubemos Deste irmão Vitor desapareceu Sumiu Nenhuma notícia Mais dele Janeiro Fevereiro Março Abril Não que Tivéssemos esquecido De Vitor Porque afinal Ele era nosso irmão Aquele choque Aquela brutalidade Daquelas fotos Mostrando ele Beijando outro homem Ele abraçando Outro homem Ele se dando A outro homem Aquelas fotos Que ninguém sabia Como Mas Mas Alexandre Havia conseguido Aquilo foi se perdendo Foi se perdendo Aquelas lembranças Aquele choque do Natal Sabe Já estamos em maio Já estamos em junho Em julho E agora ou outra Até sentimos Saudade de Vitor Mas Vitor Homossexual Então assumido Deveria estar agora Vivendo a sua vida A sua vida Nenhuma notícia Nenhuma notícia Já estamos em setembro Já estamos em outubro Pouco já se fala em Vitor Ora o outro Alguém lembra de Vitor Mas sempre alguém diz assim Indecente Ridículo Homossexual E daí pra diante Já estamos em novembro Já chegamos em dezembro E como todos os anos Mamãe e papai Querem a família reunida Eles nem tocam no assunto De Vitor Vitor o indecente Vitor o homossexual Vitor a vergonha da família Vitor Já estamos do dia 15 de dezembro E mamãe já fala Já sobre o Natal Vitor Vitor é uma mácula Vitor Vitor Aquelas fotos Aquilo não saia da memória de ninguém Como poderíamos ter na família Um homem que gostava de outros homens Dia 20 de dezembro Está se aproximando o Natal E mamãe quer a família reunida De Vitor ninguém fala Se alguém pensa Fica com o pensamento pra si Porque ninguém toca nesse assunto Vitor E até se evita lembrar Pra que na hora não se sinta saudade Porque de qualquer forma Ele é irmão 22, 23, 24 de dezembro Outra vez Os preparativos E desta vez Sem um humano Sem um irmão Claro que neste dia 24 Por mais que minha mãe quisesse Meu pai exigisse Família reunida Já não tinha mais aquela graça De outras épocas Porque sabíamos que a nossa família Já não era essa coisa maravilhosa Que mamãe sempre achou que fosse Já sabíamos que tinha um problema na família E que este ano inclusive Um dos irmãos não estaria Por causa desses problemas do ano passado Mas o pai exigiu Que todos se reúnam E não vamos pensar em tristeza Natal, ano novo Quero família reunida Alegre E o que não presta Fora Como de fato fora está Faltava Vitor Dia 24 Agora já estamos Por volta das 18, 19, 20 horas É um chegando É o outro chegando E todo mundo se aproximando Os familiares Já são 22 horas Já são 23 horas A mesa já está posta Claro Alguém lembra de Vitor Vamos esquecer o problema dele Mas de qualquer forma Ele é nosso irmão Faz falta Aqui Puxa Não me fala dessa coisa Alguém disse lá Papai disse Esse aí Olha Esse está fora da família Bom Meia hora para meia noite Meia hora para a ceia Vitor Vitor nome proibido Vitor Já não era mais considerado Um filho para meu pai Vitor Meia hora para as Doze Meia hora para as vinte e quatro Meia hora para a meia noite Onze e meia do dia vinte e quatro E a comemoração começou Sentamos todos para a ceia Agora Faltam cinco minutos Para a meia noite Cinco minutos E a campainha toca Algum vizinho Alguém que veio desejar Feliz Natal Antes que chegue a meia noite Eu fui correr abrir Quando eu abri a porta E vi quem estava apertando A campainha Eu quase desmaiei Vitor Meu irmão Vitor ali em pé Vitor Vitor Todos sentados Vitor não quis saber Se ele seria bem recebido Não Ele foi entrando Embora não tivesse permissão Ele foi entrando Nisso papai E meu irmão mais velho Já foram para arrancá-lo Por mais que eu pedisse Alexandre Papai É nosso irmão Ele é também É teu filho Cala a boca E iam tirá-lo à força Quando Alexandre Olhando para Letícia Olhando para meu pai E para o irmão mais velho Falou Calma A minha passagem Nesta noite é rápida Afinal faz um ano Que vocês me execraram Afinal hoje Hoje Exatamente hoje Neste horário Está fazendo um ano Que eu fui humilhado Eu fui escorraçado Eu fui pisado E eu Vocês se lembram Eu prometi voltar E vim só cumprir Aquilo que eu prometi Hoje é o dia Afinal Hoje é o dia Que todos Estão aqui de novo Porque assim Aconteceu no ano passado Se esperou o momento De todos estarem juntos Para jogarem a bomba Para jogarem a bomba Eu, Vitor Era homossexual Isso é aquilo Então eu Nada mais justo Eu esperar Que um ano se passasse E todos nós Da família Estivéssemos reunidos Mas eu vou ser breve Mas eu vou ser breve Eu não vou atrapalhar A festa de ninguém Afinal eu sou Bicha louca Afinal eu sou Homossexual Eu sou a vergonha Da família Só que Antes eu quero Deixar esse envelope Se vocês me permitirem Eu vou jogar o envelope Na mesa E vou embora O envelope Ele está aberto É só vocês Colocarem a mão Dentro do envelope E retirarem Algumas fotos Somente isso E da onde ele estava Com meu irmão E meu pai ali Querendo arrebentá-lo Eu um pouquinho Mais atrás Ouvindo o que ele dizia Ele da onde ele estava Ele jogou O envelope E caiu bem No meio da mesa Letícia Letícia Aquela que um ano atrás Ridículo Indecente Expulsou ainda mais Meu irmão Letícia foi a primeira Que pegou o envelope Para ver O que tinha lá dentro As fotos Quando ela Pega a primeira foto Nessas alturas Vitor já foi embora Agora todos Vão em cima do envelope Ela pega a primeira foto E a primeira foto É ela Letícia Ela Ela não sabe o que fazer Ela está com aquela foto Fotos tamanho grande Sabe esses envelopes grandes Esses envelopões De firma De empresa Eram fotos assim grandes Ela toda arrogante E prepotente Foi pegar a foto Vê o que tinha E a primeira foto É ela É ela É ela Ela está com ele O homem com o qual Ela traia o marido As fotos estavam lá Letícia É ela É ela É ela Letícia Em outra foto Sendo agarrada Uma bomba Uma bomba Uma bomba Uma bomba Uma bomba Papai estático Mamãe 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 Está ameaçando desmaiar Papai começa a passar mal A desgraça Veio nessa casa Em forma de um homossexual Que é o irmão de vocês Esse cachorro chamado Vitor Que nunca mais Pise aqui Essa desgraça Papai Com dificuldade Para respirar Ainda Ainda deu para pronunciar Essas palavras Ali estavam as provas Que todo mundo dizia Que Vitor Era a desonra Da família Vitor deixava as provas De que se ele Desonrou Outros da família Também desonraram Formou-se um verdadeiro tumulto Xingos O meu cunhado Agredindo minha irmã Que jamais Passou pela cabeça Do meu cunhado Aquele mulherengo Aquele que não podia Ver um rabo oriçaia Que a mulher dele Tivesse traindo ele Que engraçado Ele tinha percebido Que ela tinha ficado melhor Mais alegre Mais contente Mas jamais Poderia imaginar Que ela tivesse um amante E estavam ali as fotos Uma, duas, três, quatro fotos Ela inclusive Ela inclusive Nua com o amante Mas por outro lado Ele também Com a irmã Com a irmã A nossa irmã Cláudia Beijando, abraçando Fazendo amor Era ela xingando ele Era ele xingando ela A nossa irmã Cláudia Vagabunda Garrafa O marido de Letícia O meu cunhado Ele está tão louco Ele está tão descontrolado Em dado momento Ele pega a faca Que estava ali na mesa Para cortar os assados E vai para cima de Letícia E vai para cima Não Roberto Não Roberto Se ela te traiu Você também traiu ela Não Roberto Ele está simplesmente O passado Ele não ouve mais nada E vai para cima de Letícia Letícia Papai Quando vê aquilo Não 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 façam isso Não A mão no coração E um grito E papai Naquele instante Sofria um colapso Alexandre O mais velho Se atira sobre o corpo De papai Pai Você não pode morrer Pai Pai Não brinca assim Pai Mamãe Não suportando aquilo Tinha desmaiado Voltou do desmaio E voltou a desmaiar Vou ter que parar De escrever Porque se não Ocuparia Ocuparia mais Dezenas de folhas Letícia Assassinada Papai Morto Dois corpos Dois caixões Uma família Destruída Meu cunhado Foi condenado Pela morte Da esposa Nós não queremos Nem saber dele Só queremos A morte dele Minha irmã Cláudia Amante Do assassino Do próprio cunhado Desapareceu Nunca mais Soubemos dela A vida Para mamãe Se acabou Só de cama Muito doente Vive até hoje Sobre Sobre Forte tratamento Desgosto Contrariedade Gritos Desespero Balbúrdia Violência E sangue Cenas Cenas que jamais Sairão Da nossa mente Sinto saudade Da minha irmã Letícia Sinto saudade E dó Do meu pai Natal Nunca mais Nunca Tudo se acabou Era uma família Perfeita Como dizia mamãe Era uma família Que dava orgulho Era O destino mudou o curso Das nossas vidas De forma violenta E trágica Aqui quem escreveu Foi catarina Pediria que meu sobrenome Fosse preservado Minha irmã Eu te alertei Das consequências Papai O senhor não resistiu A tanta desgraça Junto Que saudade Letícia Que saudade Papai Que saudade De vocês Inscreva-se Legenda Adriana Zanotto